Muito boa noite meus amigos do canal do Felipe Fontoura, canal Flá Brandão e canal Flá Resenheiros, estamos juntos para mais um podcast rubro-negro, para falar desse a estreia do Flamengo em casa na Libertadores contra o Palestino. Sei que hoje vai ser um, provavelmente será um pós-jogo bem dividido, estava falando com a galera da bancada aqui, porque teve gente que gostou, um primeiro tempo maravilhoso, um segundo tempo esquisito, no mínimo esquisito, mas vamos ver a opinião da galera, vamos ver a opinião da nossa bancada, o Felipe já está chegando aqui com a gente, está chegando que ele estava vendo o jogo na rua, mas já está vindo aqui com a gente e hoje eu estou aqui com o Daniel e com o Brandão, representando a bancada, daqui a pouco o Felipe falando com a gente, chegando com a gente também. Boa noite Daniel, e aí? Boa noite Alênio, boa noite Brandão, boa noite galera do chat, como você disse, eu acho que hoje a gente vai ter um debate muito legal, porque dividiu, dividiu, o primeiro tempo foi maravilhoso, o segundo tempo nem tanto, mas a gente pode tirar alguma coisa de bom que aconteceu no segundo tempo, mas vamos lá, vamos desenvolver durante o programa. E ele representando os amigos do canal Flá Brandão, né? Luiz Henrique Brandão, hoje sério, hein? Sério, não falou muito com a gente aqui quando chegou, não sei se ele está chateado, não sei o que que é. E aí Brandão, o que você viu? Gostou, não gostou? Você está onde? Está no meio do caminho, e aí? Ah, eu acho que eu estou igual o time do Flamengo, Alênio. Boa noite a todos aí, ao Alênio, ao Daniel, Felipe deve estar chegando aí também, galera do chat. Cara, foi igual o que o Flamengo apresentou, o primeiro tempo amassou o Palestino, só tiveram ali duas oportunidades ali em falhas de transição do Flamengo, coisa que não havia acontecido ainda esse ano com o time do Tite, um lance ali, por exemplo, uma falha do Pulgar ali, deixando o meio campo deles progredir com a bola, num 3 contra 2. Mas tirando isso, o primeiro tempo foi totalmente controlado pelo Flamengo, o Pedro fazendo um golaço ali e, cara, não pode perder o tanto de gol que o Flamengo perdeu, né? A gente vai falar isso durante o nosso podcast aqui, mas é isso, eu, digamos assim, não estou 100% contente, mas estou satisfeito, porque fizemos os três pontos em casa e pelo menos ali uns dois golzinhos pra, pelo menos, brigar aí pela primeira posição do grupo, que hoje ainda é do Flamengo, mas tem o Bolívar ainda que vai jogar. É, o Bolívar joga amanhã com o Milionários, 19 horas, é o jogo amanhã, jogando em casa, mas é, deixa eu dar um pouquinho da minha opinião também, daqui a pouco o Felipe está chegando, pra gente ler a galera aqui, a gente vai lendo um pouco da galera, hoje, enquanto só nós três a gente dá mais alguns giros, que hoje vai ser bem legal, vai ser bem legal ouvir a sua opinião, a gente tem gente dizendo que o Tite retrancou o time no segundo tempo, mas eu vi o time marcando lá na frente, como é que ele mandou o time recuar? Por que que a gente sofreu tanto numa bola aérea defensiva? Eu acho que o Palestino ameaçou mais na bola aérea do que propriamente na construção. Por que que a gente perde tanto gol no primeiro tempo? Será que se entregou demais no primeiro tempo e não teve fôlego pro segundo? Vocês viram a entrevista de início de jogo que o Arrascaeta chega no Maracanã e diz a gente não teve tempo pra treinar. Ué, não teve tempo pra treinar por quê? Porque foi pra festa do Campeonato Estadual, porque foi segunda-feira, comemorou domingo, a gente tem um jogo, ele deu essa entrevista no início do jogo, quando ele chegou no Maracanã, ele falou, olha, a gente não teve tempo pra treinar, quase não teve tempo pra treinar. Ué, tava comemorando o Estadual? Pô, e o jogo da Libertadores que é mais importante? Por que que o time sentiu o preparo físico no segundo tempo? Hoje não tem altitude. Hoje não tem altitude. Hoje não tem nada disso. Vamos ver o que a galera, vamos ver o que a galera tá achando aí. E quando o Felipe chegar, a gente dá mais uma rodada, mais um... Eu acho que o principal que fica, né, Daniel e o Brandão, se vocês quiserem falar, é que não pode perder gol, né? Não pode criar tanta chance e desperdiçar tanta chance como foi no primeiro tempo. Não adianta ser... Não adianta ter intensidade, que nem eu falei lá no grupo, né, Brandão? E não ser efetivo. Exatamente. Exatamente, cara. Isso tem sido uma tônica do Flamengo, não só com o Tite, cara. A gente tem reclamado desse Flamengo, ó. Cara, dá pra contar nos anos todos aí que o Flamengo tá passando por esse problema de falta de... A gente vai até... Eu vou até usar uma palavra aqui que o pessoal vai me xingar. Da tal da contundência que o São Paulo falava. Mas é verdade, cara. O próprio Pedro mesmo, ele perde um gol hoje de cabeça, que a gente até comentou ali no grupo, que é um gesto técnico que um centroavante não pode errar, cara. Cabeceou na mão do goleiro ali do Palestino. Eu até falei ali que, por exemplo, o próprio Everton Ribeiro, com 20 centímetros a menos de altura que o Pedro, eu falei que ele ligou. Porque o gesto técnico do Everton Ribeiro de cabeça é perfeito. E... Mas beleza. Fez um golaço e tudo mais. Mas, enfim. Perdemos gols ali com o Cebolinha, perdemos gols ali com o Pedro. O próprio Léo Ortiz, que fez o segundo gol agora, um golaço dele, tirando ali da zaga no primeiro pau. A bola muito bem batida pelo Lohan. Dá um peixinho ali no primeiro tempo. Quase faz um gol, uma boa defesa ali do goleiro do Palestino. Mas, cara, não dá pra você ir pra um jogo desse em casa. O jogador, principal jogador da equipe, que é o Arrascaeta, chegar numa entrevista de início do jogo e dizer que o time não teve tempo pra treinar. Sendo que o que mais o Flamengo tem esse ano é tempo pra treinar. Porque até quando teve a data FIFA agora, tiveram tempo pra treinar. E aí, pô, eu acho assim... Do jeito que o Flamengo vem treinando, desde o início do trabalho do Tite esse ano, o Flamengo já tem construído uma base. Então, acho que treinamento mesmo é mais pra ajustes, dependendo do seu adversário e tudo mais. Mas é complicado, é complicado. O Palestino não assustou muito o Flamengo ali com a bola nos pés. Foi mais ali bolas aéreas, que realmente acho que foi um pouco ali da questão do entrosamento, né? Do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Já tava mais entrosado ali com o Fabrício Bruno. Mas mesmo assim, cara, é a minha dupla de zaga ideal. Não sei se pra todo jogo, né? Eu posso até explicar isso depois, mais pra frente. Por que que eu não acho que deva ser todo jogo? Mas eu acho que na maioria das partidas será a melhor dupla de zaga ali do Flamengo. Principalmente como hoje, né? Um time totalmente fechado, que você precisa de uma saída de bola. É absurdo a diferença de saída de bola do Léo Pereira e do Ortiz e também pro Fabrício Bruno. E isso ajuda muito na construção de jogadas. Que hoje, por exemplo, o Pulgar, que é o primeiro volante, que geralmente é o jogador que é utilizado pra isso, não fez muito essa saída de bola. Foi utilizado muito mais os dois zagueiros do Flamengo ali, às vezes o Dela Cruz vindo voltando pra buscar essa bola. E ajuda muito. Acho até que a escolha do Tite pelo Léo Ortiz hoje foi por conta disso, né? Do time mais fechado. O Palestino veio claramente pra não tomar gol e tentar brigar por uma bola. Mas é isso. O Flamengo precisa melhorar muito essa questão de finalização. O Pedro fez um golaço. Tá fazendo gol todos os jogos, mas precisa melhorar a finalização dele. Então, o Felipe chegando aí com a gente. Já chegou aí. A galera que tava esperando o Felipe chegar aí. O Felipe tá com a gente. Então, só boa noite. Felipe, a gente começou o papo aqui dizendo como é que é ser tão encantador no primeiro tempo e assustar tanto no segundo tempo. Por que que a gente não mata o jogo no primeiro tempo? Porque é o que causa o problema do segundo tempo. E a entrevista do Arrascaeta antes do jogo, não sei se você acompanhou lá onde você estava, ele chega no Maracanã e diz, não tivemos tempo pra treinar. Não tivemos tempo pra treinar pra esse jogo. É muita festa de estadual? É isso? Boa noite. Muito boa noite, Aleninho. Muito boa noite, Brandão. Boa noite, Dani. Boa noite, amigos e amigas do chat. Acho que a primeira análise que tem que acontecer é que, de fato, o Flamengo era muito superior ao time do Palestino, mas essa superioridade tem que se concretizar em gols. O Bolívar meteu 4x0 nesse time. O Flamengo tinha a obrigação moral de fazer pelo menos os mesmos quatro. E olha que o Bolívar venceu os caras lá. O Flamengo precisa aprender a matar jogo. Precisa aprender a matar jogo. No primeiro tempo, o Flamengo criou absurdamente. O Flamengo chegou. A minha preocupação não é nem o placar magro. O 1x0 que virou 2x0 no final do jogo, depois de todas as mudanças, acabou virando um 2x0 necessário com o gol do Ortiz, para coroar essa primeira partida do Ortiz. Mas, assim, o que me assusta mais é o Flamengo deixar o Palestino chegar tanto. Não é nem o placar magro, pelo nosso sentido. É você deixar o time tão ruim quanto o Palestino, criar tanto quanto ele criou no segundo tempo. Se não fosse a incompetência do Palestino, o time do Flamengo tinha sofrido no jogo de hoje. Tinha sofrido um pouco mais. E é o que a gente mais tem elogiado do Tite, né? Principalmente naqueles jogos contra os nossos rivais fluminenses. E aí a gente tem que falar, nossa, esse time do Flamengo não sofre, não sei o quê. E aí pega o time do Palestino, que muitos davam como um time morto no grupo. E aí acontece o que aconteceu. E isso não pode acontecer. Pode continuar, Felipe. Não, é exatamente. Isso não pode acontecer, não no dia de hoje. E aí eu me permito o fato de ter assistido o jogo e de estar assistindo o jogo no meio da torcida para não deixar também que apenas o analista Felipe haja e esqueça que somos a Libertadores da América. Então é muito importante também estar no meio da torcida. E por isso eu tenho assistido o jogo com o torcedor rubro-negro, não só sentado no meu sofá, porque sentado no meu sofá provavelmente eu ia descascar muito mais o time hoje. O fato de eu estar no meio da torcida, estar assistindo o jogo com torcedores, faz com que eu lembre sempre que isso é uma guerra, isso é uma Libertadores da América. E é importante crescer durante a competição. É importante que a gente vá corrigindo erros, vá analisando o que a gente fez bem e vá analisando o que a gente fez mal. Mas lembrando que fizemos três pontos em casa e que era o mais importante, não tomamos gols, vencemos, beleza, legal, ponto. Mas temos que pegar os detalhes agora para que o Tite corrija e jogue isso para cima. Que contra o Palestino, tranquilo. Mas, se o Tite continuar cometendo alguns errinhos bobos, pode enrolar. O time do Flamengo, não só o Tite, o time do Flamengo cometeu errinhos aí. Vamos girar a galera que a gente ainda não girou para a gente começar aqui. Antes de fazer o giro, eu quero falar uma coisa que eu esqueci de falar no meu comentário e que o Felipe falando agora, eu acabei recordando só para morrer esse assunto de análise inicial nossa. Houve-se uma discussão nos últimos jogos do Flamengo de quem deveria jogar, por exemplo, aquele primeiro jogo contra o Milionários e também esse segundo jogo da final do Carioca. Cara, visivelmente hoje deu para ver que o Arrascaeta sentiu a parte física. Porque ali com 10 minutos do segundo tempo ele já estava se arrastando e tinha lances que ele ia tentar proteger a bola, coisa que ele faz muito bem. Ele proteger essa bola e girar, dar o giro com o marcador nas costas, ele não conseguiu fazer nenhuma vez isso. E isso é parte física, isso não é parte técnica. E também outros jogadores ali, por exemplo, o Varela. O Tite hoje teve que colocar, por exemplo, o Ayrton Lucas para fazer lateral direita. A gente não tem o Wesley e também não temos outro, na visão do Tite, não temos outro lateral ali para jogar. E aí ele teve que improvisar o Ayrton. Então, parte física do time eu acho que pesou muito no segundo tempo. Eu acho que foi um grande fator para que a gente tivesse caído muito na partida. Não só tecnicamente, na questão de matar mais a partida fazendo os gols e também impedir com que o Palestino ficasse mais com a bola, como ficou muito no segundo tempo. Eu acho que a parte física do Flamengo hoje pesou e pesou muito. Então, eu havia falado... Não, e para que botar o time titular 3x0 com o Nova Iguaçu? Exatamente, era sobre isso que eu ia falar. Eu acho que não havia necessidade alguma de ter colocado o time titular. Aí eu até sugeri ali no grupo, falei, cara, faz uma mescla. Por exemplo, o Arrascaete e o Tela Cruz, coloca um para jogar no primeiro tempo, tira no segundo tempo, coloca o outro. O Cebolinha vem jogando todo jogo, coloca o Bruno Henrique para começar o jogo contra o Nova Iguaçu, depois você coloca o Cebolinha, o próprio Luiz Araújo também, coloca o Luiz Araújo um pouco, depois colocaria ali o Lohan, que entrou hoje, enfim, o Vitor Hugo. O Léo Ortiz já poderia ter estreado naquele jogo, em vez de estrear hoje, num jogo que acabou sendo um jogo de difícil. O próprio Matias Vinha, que entrou mal hoje de novo, infelizmente, parece que acabou sentindo o último jogo e não entrou bem, deu até um escanteio bobo ali para o Palestino. Tivesse entrado no outro jogo como titular, sabe? Teria, talvez, entrado um pouco mais no ritmo de jogo, porque faz diferença. Eu tenho falado no nosso grupo lá que o Vinha não tem jogado muito, né? Tem ficado muito tempo no banco, o Tite coloca ele para jogar pouca minutagem, e o jogo que ele dá minutagem para ele, ele não foi bem. Então, assim, eu acho que houve uma falha, quem sou eu para questionar o Tite, né? Eu não tenho os cursos que ele tem, não tenho a experiência que ele tem, não tenho a qualidade que ele tem, longe de mim. Mas, fazendo uma análise crua e dentro daquilo que eu entendo, eu acho que houve uma falha na análise de controle de cargas em questão da parte física do Flamengo. Não vou dizer nem técnica, porque o time foi muito bem tecnicamente hoje, enquanto ainda teve gás para jogar. Mas, eu acho que a parte física pesou e pesou muito. Muitos jogadores, como o próprio Arrascaeta, jogou quase 90 minutos o jogo contra o Norte do Sul, sem necessidade alguma de ter jogado. O Cebolinha também jogou quase 90 minutos, jogou 70 e poucos minutos. Então, assim, eu acho que o Tite vai ter que começar a dosar essas coisas, porque, por exemplo, agora, domingo, nós temos um jogo fora de casa, contra um time que foi o campeão estadual lá, que é o Atlético-Guaniense, não é um time ruim, não é um time morto, como muitos vão tentar falar, é um jogo difícil fora de casa e é o primeiro jogo do Brasileirão, que é muito importante a gente começar bem. E é isso. Exatamente. Deixa eu só completar rápido, Felipe. Em relação ao jogo, a pressão que o Flamengo tomou nas três bolas paradas, as duas de falta, foi eles tentando fazer a linha de perdimento. Então, a segunda deu certo, o time ficou impedido. A primeira não, que foi até quando o cara chutou sozinho e o Rossi só ficou acompanhando. Concordo com a parte física, mas o Tite prometeu, quando chegou na final, que ele ia tratar a final como se fosse uma final na Copa do Mundo. Ele ia botar 100% em jogos. Independente, ganhou o primeiro de 3x0, ele foi um time total. Então, ele cumpriu o que ele falou. Eu não vejo errado nisso, entendeu? Agora, hoje, o Arrascaeta destruiu no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele sentiu. Aí é o que a gente vem falando, principalmente, Felipe, desde 2019. Cadê o nosso meia-reserva? Cadê? O meia-reserva joga com a camisa 18, Dani. Ele joga a camisa 18. Você quer tirar o Arrascaeta, você coloca o Delacruz numa posição da Arrascaeta, que é onde ele é titular e o Arrascaeta, por incrível que pareça, é reserva. Então, a venda do Everton Ribeiro, que, assim, estava na época... Não, mas a gente tinha que renovar, mas a gente tinha que trazer outra pessoa ali do Delacruz, cara. Não era para trazer o Delacruz, entendeu? Então, assim, cara, são erros que vêm acontecendo fora campo que acabam culminando para dentro do campo, cara. É, mas olha só, eu entendo pra cacete isso e eu bato aqui há 200 anos, que é fundamental, é fundamental que o Flamengo contrate o meia-reserva. Quando o Flamengo consegue trazer o meia, que é o Delacruz, ele vai e vende o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro era para ficar lá e ser banco do Flamengo. Era para mais uma temporada de banco. Eu também acho. Bicho, o Everton Ribeiro, para entrar agora, faltando 15 minutos, quando sai do Delacruz, o Arrasca... Caraca, velho! Pô, moleque, para jogar 15 minutos, você ia jogar muito, ia ajudar bem. Mas, Felipe, o Solano... Então, isso é o problema, mas dentro disso, Dani, o que eu quero pontuar é que dentro disso, o treinador tem que aprender a mexer também, porra. Cara, você tem Arrascaeta e Delacruz, não pode tirar os dois, velho. É, é verdade. Irmão, isso tem que ser uma máxima. Porque o Delacruz estava inteiro. O Delacruz não estava com problema físico. Ele estava inteiro, ele estava correndo pra caralho. Se um dos dois não aguenta... E ele está um pouco chateado. Você tem que controlar, velho. É, ele está um pouco chateado. O que eu falei, Felipe? É que o Delacruz, você não sabe exatamente o que o Delacruz está sentindo, porque ele puto está com uma cara, ele rindo está com a mesma cara. O Delacruz não tem expressão, né? O pique que ele deu antes de sair, gente, é absurdo. Então, foi o que eu falei, foi o que eu falei na minha última análise aqui. Tinha que ter jogado metade de um tempo o Delacruz, metade do outro tempo o Arrascaeta, cara. Esse jogo contra o Nova Iguaçu, qual a dificuldade disso? Faz um triângulo ali. Poderia ter jogado agora o Limpãozinho. Alan, Pulgar e Arrascaeta. É isso que eu falo. Então, existe o problema de formação de elenco. Esse problema, desde 2019, o Jorge Jesus errou, velho. Porque ele tirou Arrascaeta e o Alberto Ribeiro na final do Mundial. O Jorge Jesus errou, não conseguiu fazer dosagem de... Não dosou minutagem dos dois. O Jorge Jesus errou na final do Mundial contra o Líder. Errou. Pelo mesmo problema. Mas acaba fazendo isso como se a gente tivesse um reserva ao tudo. E a gente não tem. Não tem, velho. Tira os dois como se a gente tivesse, velho. E o Flamengo, acho que o grande problema, velho, e eu vou citar a xativa aqui e a gente vai para o giro da galera, eu vou citar a xativa. O grande problema não é nem culpa do Tite não criar. O Flamengo criou. O Flamengo chegou para cacete, velho. Agora, o Flamengo não pode dar nenhuma chance para um time do nível do Palestino, velho. Não pode dar nenhuma chance. O Palestino, tirando bola parada, que acontece, tá ligado? Ah, bola parada. Beleza, é ajusta, etc. Mas a bola parada é sempre vantagem de quem ataca. O time pode ser uma merda. A bola parada é vantagem de quem está atacando. É sempre uma merda. Tirando isso, velho, você não pode criar. O Flamengo tomou contra-ataque, contra-golpe. Porra, o Flamengo vacilou na transição. Então, esses são os problemas que o Tite tem que ajustar. Esses são os grandes problemas do Tite. Porque assim, no geral, se é 2x0 sem o Palestino pisar na nossa área, acho que a análise era outra agora. Se é 2x0 sem o Palestino chegar no nosso gol, eu estava falando de outra coisa. Eles chutaram 10 vezes no nosso gol, 6 foram para fora e 3 foram no gol. Essa foi a estatística. E o Flamengo foi 20 chutes, 10 para fora e 8 no gol. Então, 8 no gol, cara. Pô, desses 8, tinha que ter feito uns 3, cara. Pelo amor de Deus. E só fez 2, né? É que 2 no gol não está na conta aí, né? Porque 10 para fora, 8 no gol e 2 gol, não é isso? É. Exatamente. Então, desses 8, tinha que ter saído pelo menos mais um, velho. Pelo amor de Deus. Está muito baixo a efetividade. Bom, vamos fazer o giro na galera então? Vamos embora, Lênio. Você comanda aí o giro na galera, que eu vou lendo aqui. A gente vai... Você que está chegando agora, vai mandando sua mensagem, dá o like, se inscreve nos canais. Fala o que você está pensando. Não precisa concordar com a gente. Nós gostamos do debate. Sempre com respeito aos comentários de quem discorda. Então, manda sua mensagem aí e traz você a tua análise do que foi o jogo. O Tupizinho, nosso querido amigo, botou que o Palestino é o time mais fraco. Menos de 6x0, não comemoro. Massacre para fazer saldo de gols. E eu passei 90% do jogo com medo de levar um empate. Está de rosca. Eu também, Tupi. Vou te falar a real. Esse, para mim, é o grande problema. Eu não posso passar metade do jogo... Metade não, 90% do jogo com medo do empate. Até o final do jogo, a gente estava assim, cara, uma bola vacilou um bicho. É uma bola dessa, aquela cabeçada, aquela bola cruzada, parada, que o maluco entra, cabeceia. Então, assim, putz, é um vacilo e o jogo está empatado e, cara, contra um time horroroso do Palestino. Mas aí não é só culpa do Tite. Se no primeiro tempo tu tem 10x de matar o jogo, irmão, está na hora de cobrar esses caras, bicho. Lógico. Pode perder tanto gol, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu tentando fazer muito gol bonito, cara. A galera... Eu ia falar isso. Você está achando que é circo. Você está achando que é circo, velho. O Pascaeta já tentou fazer gol de calcanhar hoje. Não sei quem tentou fazer de letra. Gente, vamos chutar essa porra séria, cara. Está louco. Eu quero falar sobre isso depois do giro aí. Eu quero até falar sobre isso que eu botei lá no grupo e queria trazer para o debate aqui também. O Gabriel Menezes, altitude, nível do mar, tanto faz. Fizemos gols, gols, vamos recuar. Boa noite a todos. A gente não recuou, cara. Não recuou, Gabriel. Análise errada. A gente se acionou. Eu falei isso no grupo. Não recuou. Não foi covarde. A gente continuou marcando lá na frente. Pelo contrário. Pelo contrário, Gabriel. Deu foi espaço para cacete. Eu achei muita desplicência no segundo tempo, cara. Era muito bola se excluída, quem é para trás. Muita desplicência. O Cebolinha e o Luiz cansaram, não estavam fazendo aquela recomposição. A gente não conseguia fazer a pressão inicial da mesma forma e deixava espaço na segunda linha. O que a gente elogia demais do time, que é essa recomposição rápida, não estava acontecendo da maneira que correia. Tanto é que ele não recuou o time, Elênio, que ele troca a frente toda. Ele só não tirou o Pedro, porque não estava acontecendo justamente essa recomposição. Ele coloca o Bruno Henrique, ele coloca o Vitor Hugo, e aí ele coloca o Alain no lugar do De La Cruz. Essa realmente eu não entendi. Mas assim, ele não fez aquela substituição, por exemplo, tira o Pedro... Eu entendi a entrada, não entendi a saída. Sim. Mas assim, o que eu quero dizer, ele não fez aquela substituição que a gente fala para recuar, que é tipo, tira o Pedro, coloca um volante. Tira um ponta, coloca um zagueiro. Ele não fez isso. Ele trocou peça por peça. Querendo ou não, foi isso que ele fez. E aí vem aquele erro... Pra manter o time lá em cima. Mas só que o time... Aí vem aquele erro de gestão. Se você quer confiar no Lohan e o moleque Lohan, no time principal vai brilhar mais do que na base. Ele é bom pra caralho. Ele entrou bem, ele entrou bem. É porque na base... No primeiro salto, Felipe, no primeiro salto, no profissional, o Tite manda ele de volta pra base. Não, e porque... E não é só isso, né, Alê? Porque no profissional, ele entra, olha pro lado e fala assim, eu que sou o merda, né? O merda que sou eu. Tenho que pegar a bola e dar passe. Quando ele vai na base, ele vira e fala, eu sou a estrela, eu sou o craque. Exatamente. Quando ele entra do lado dos grandes jogadores do Flamengo, ele fala assim, eu não sou ninguém. Então passa a bola, toca, o cruzamento certo, o cara é mais rápido. Então ele vai brilhar muito mais. Só que aí é erro de gestão, vamo. Se você vai usar o Lohan, se você quer contar com o moleque, porra, tinha o jogo contra o Nova Iguaçu, que tava 3x0. Exatamente. Porra, porra, caramba, velho. Poupa o Arrascaeta, poupa o Delacruz, escolhe um dos dois, tira do jogo, bota o Lohan ali no lugar, velho. Essas paradas tem que pensar, porque daqui pra frente não tem muito mais onde brincar. Não. Cara, eu sei que é uma análise, sabe, que a gente faz aqui agora, mas será que o Tite não tem algo pensado pra isso, gente? Não é possível. Não é possível o Tite chegar assim, vou botar meu time titular na final do Carioca, ganhando de 3x0. Ele não fez isso pra poder falar que é fodão, cara. Ele tem que ter alguma linha de raciocínio pra isso. Pra ganhar o grupo, velho. Os maluquinhos querem ser titular no Tite. Esse tipo de coisa me irrita no Tite. Acho ele um puta treinador. Ele é monstruoso. Não tenho o que falar da parte tática, da parte técnica do Tite. Só que esse paternalismo dele, cara, às vezes... Passa do ponto. Eu acho que ele tem que saber dosar isso aí, cara. A gente teve técnico que não ganhou o grupo e a gente viu o que aconteceu. Não, eu sei, cara. Eu não tô dizendo pra ele perder o grupo, Dani. Eu tô dizendo que ele tem que saber dosar isso aí. Que ele tem hora que ele passa do ponto. Até aqui tá legal. Ele passa, entendeu? Não precisava colocar o time inteiro. Eu falei aqui. Coloca ali 4, 5 jogadores ali no primeiro tempo e depois você traz os caras. Faz todo mundo jogar. Coloca todo mundo pra jogar. Você não vai perder o grupo, cara. Pelo amor de Deus. O próprio Luiz Araújo jogou muito hoje também. As substituições... Eu achei errado a saída do Luiz Araújo. Eu que critico ele pra caramba. Achei errado. Eu acho que ele não começou bem, não. Depois que ele... Ele melhorou. Eu achei que no início ele não tava bem, não. E ele tava mais inteiro que o Cebola. Ele prejudicou o Cebola. Exatamente. Era só tirar o óleo... Bom, enfim. Segue o giro aí. Quem é que vai nessa? Brandão. Brandão. Alexandre Mariano. Eu falei. Pessoal dando 6x0 de placar. Realidade diferente. É, Alexandre. É aquela coisa. É difícil a gente comentar essa questão. Porque também o jogo nos apresentou uma questão que a gente achou que fosse acontecer no primeiro tempo. Porque se o Flamengo faz os gols, pelo menos os 3x0 no primeiro tempo não seria nenhum absurdo. E aí você vem no primeiro tempo com 3x0, é diferente. É diferente. O time não ia passar o suporco que passou. Porque 1x0, você dá chance pro Palestino. Pô, 1x0 só dá pra gente ir pra cima. Agora se você mexe ali, pá, pá, pá. 3x0 no primeiro tempo. É diferente. O Flamengo ia controlar mais o jogo no segundo tempo. Não ia acontecer o que aconteceu. Então, é muito importante que o Flamengo mate os seus gols, cara. Dani. Pepe. Estamos em abril e ainda o time está morto. Cara, eu não vejo que o time está morto, não. Está faltando só o que a gente veio falando aqui, a dosagem, velho. É o que está faltando. Porque o time no primeiro tempo voou, cara. Voou demais. O Arrasca aí está fazendo as duas pontas, sempre triangulando na direita e na esquerda. A galera correndo muito bem, cara. Eu não concordo, não. É, também não... A parte física eu acho que está legal. Inclusive, eu acho que o Tite tirou alguns jogadores que estavam inteiros físicos. Que estavam inteiros, é. O Luiz Araújo estava inteiro. O Cebolinha estava bem, o Luiz Araújo estava bem. O Cebolinha cansou, Filipe. O Cebolinha cansou. O Dela Cruz estava inteiro. O Cebolinha cansou. O Cebolinha cansou. O Cebolinha cansou. Dos que ele tirou, o Cebolinha era o que estava cansado. O Dela Cruz e o Luiz Araújo estavam inteiros. O Cebolinha é Arrasca. O Pedrinho Dionísio... Sou eu ou é o Danilo? Você, você, você. O Pedro Dionísio Leal falou aí, ó. A vida de técnica é complicada. Já no Flamengo é mais ainda. Porque quando poupa é criticado, porque JJ não poupava. Mas quando não poupa, é criticado porque não poupou. Ô, Pedrão... É... Era um jogo muito atípico, velho. Ô, Pedro, o jogo que a gente está falando para poupar... Ninguém pediu para poupar no primeiro jogo do Carioca contra o Nova Iguaçu. Ninguém pediu para poupar contra o... Contra o Millionários lá, velho. Ninguém pediu para poupar. Só que assim, o jogo de volta, Pedro... O jogo de volta está 3x0 para o Flamengo contra o Nova Iguaçu. Sacou? Ali no... E a gente não está pedindo. Repare que ninguém está pedindo aqui para poupar em Longues também. A gente estava falando... Você tem dois meias. Tira um, velho. Você tem dois. Tira um. Controla a intensidade de um. Mas é foda. É bobagem, né? Ó, ó. Só para... Olha o time que eu esbocei para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Rossi. Varela, porque você não tem outro, né? Enfim. Léo Ortiz seria a estreia dele. Léo Pereira. Matias Vinha para dar... Minutagem para ele também e questão mental dele, que ele não tinha ido bem contra o Mídio Horários. Pulgar. Alan. E Arrascaeta. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pô, esse time não dava para jogar contra o Nova Iguaçu? Pô. Aí depois você tirava o Arrascaeta, colocava o Dela Cruz. Você tirava o Matias Vinha e colocava o Ayrton Lucas. Tirava o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique e colocava o Cebolinha, sabe? Fazer dosagem. Não foi feito, cara. Vários jogadores ali jogaram quase 90 minutos. E vindo de um cenário, vindo de um cenário em que nove jogadores estavam desgastados para o jogo na meia da semana. Vindo desse cenário. E aí eu não estou utilizando, falando palavras do Alenio. Estou falando palavras da Comissão Técnica do Flamengo. É. Então, e aí? Segue aí, Alenio. O Jean é com a gente. A imprensa quer criar um oba-oba que o Tite abomina. Sejamos espertos e vamos cobrar sempre o melhor desse time. E Brandão entra no grupo de membros. Não, não é. Não, deixa. Já aturo ele em um grupo. Não dá para aturar em dois, não. Vai, Brandão. Jonathan Alves. Essa estratégia de ampliar jogando no contra-ataque é típica do Tite. Se der certo, ninguém vai ver o erro. Quando estava errado, leva chute a gol. Se der certo, ninguém vai ver. O erro, quando dá errado, leva chute a gol. Quero ver o time controlando mais o jogo. Mas o time estava controlando o jogo. O pior é que eu acho que o time nem tem um contra-ataque de velocidade por conta dessa característica de querer controlar o jogo, segurar o jogo. Eu vejo muitas vezes a gente roubando bola na intermediária ali quando rouba e cadenciando esse jogo. Às vezes eu sinto falta da velocidade de esticar uma bola para os caras na ponta sem ter alguém para marcar, sem ter alguém marcando. Eu sinto falta dessas jogadas de contra-ataque. É, mas eu também discordo um pouco do Jonathan, que falou que a estratégia de ampliar a jogada... A gente não foi uma estratégia de Flamengo, não. Não, não teve. O Flamengo não fez estratégia de jogar no contra-ataque. O Flamengo realmente, em alguns momentos, por muito preciosismo, por milhões de motivos, o Flamengo deixou com que o Palestino acabasse criando oportunidades. Mas o Palestino, se você pegar a porcentagem de posse de bola, você vai ver que não teve o Flamengo jogando reativo. O Flamengo dominou o jogo no primeiro tempo, Jonathan. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola. Isso significa quase que a cada quatro minutos, o Flamengo fica três minutos com a bola, enquanto o rival fica com um minuto. Isso aí é uma diferença monstra. É o rival que está no contra-ataque. Mas tem que matar, velho. Tem que matar também. Eu faria. Foi 63% a 37% a porcentagem no jogo total. 63% no total. É. Porra, no total, o Flamengo fez 63% a 37%. Vai para o intervalo com 3x0, no segundo tempo a história é completamente outra. Vai completamente outra. Eu juro que eu pensei que o Flamengo ia vir para destruir no segundo tempo. Eu tive essa impressão. Mas depois dos 10 minutos, eu falei, não, o time está totalmente dormindo, velho. Mas aí, Dani, vem o tal do trabalho mental que a gente perturba aqui todo santo dia, velho. A gente perturba todo santo dia. Dani, quando você vai para o primeiro tempo, tem 70 e tanto por cento de posse de bola, chega no gol de adversário 500 vezes, você vai para o intervalo falando assim, jogo está ganho. Sacou? Você vai para o intervalo falando, já está ganho, a bola vai entrar, velho. E aí você desacelera. O Flamengo desacelerou, velho. Desacelerou não por pedido do Tite. Isso é mental, velho. Isso é mental. Você fala, sei lá, você vai ver, não a luta do Popó contra o Bamban, que foi muito rápido, mas você pega o Popó contra o Whindersson. O Popó entrou no primeiro round, ele bateu, bateu e falou, está ganho essa luta. Sacou, irmão? Você sabe que está ganho. Aí no segundo o cara fica só dando soquinho e tal. Você corre risco de uma, porra, você corre risco de uma, de um maluco que nem é profissional entrar e tu se fuder, velho. Está ligado? É o caso perfeito do jogo de hoje, velho. O Flamengo, e teve até um amigo que falou que discorda da gente, que o jogo foi controlado. Cara, não foi. Não foi. No início do segundo tempo, a gente ficou correndo risco. O jogo podia ter sido, os caras podiam ter empatado. E se eles empatam, os malucos já fizeram cera, perdendo, velho. Nossa. Não sei se vocês repararam. Não sei se vocês repararam. Mas o cara está no comando de 1x0, fazendo cera, filho. Teve um chute que não sei quem que cruza, acho que o Varela, o cara pega, corta a bola, aquele corte normal do zagueiro. Ele corta a bola e se joga no chão. Tem uma que o cara bate no jogador do Flamengo e cai no chão. Caralho, bicho, você que bateu, irmão. Mas aquela batida ali, o joelho dele ia fazer um ângulo inverso. Está ligado? Está ligado. E dali doeu. Então, velho, o Flamengo tem que tomar cuidado, e aí a galera tem que entender que por mais que a gente tenha sido superior nos 90 minutos, você correu risco, velho. Não pode correr risco. O Flamengo tem uma chance, tem a segunda, faz 2x0, que aí se tu toma um gol no início do segundo tempo, está 2x1, você ainda está enrolado, etc. Mas você não flertou com o perigo ainda. Tem que ficar ligado. Ô, Alênio, você comentou aí a questão do Flamengo ter pouca oportunidade de contra-ataque. Eu concordo. E eu, cara, eu faria uma coisa, hoje não mais, porque eu acho que ele nem consegue fazer mais isso, porque ele vai cansar muito. Mas lembra que na época do Jorge Jesus, olha eu falando do Jorge Jesus de novo, mas é só para dar o exemplo. Quando o Flamengo baixava os blocos para fazer a marcação, o Flamengo fazia da mesma forma que o Tite faz. Baixava no 4x4, 4x2. Só que quem ficava na frente, nesses dois, não era que nem é hoje, o Pedro e o Arrascaeta. Na época era o Gabigol e o Bruno Henrique. Então, diversas vezes, você tinha, por exemplo, um Arrascaeta recuperando uma bola ou um Gerson recuperando uma bola e você tinha o escape do Bruno Henrique para o lado esquerdo. Eu acho que hoje o Tite poderia fazer essa inversão, não com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta que fazia a amplitude do lado direito, do lado esquerdo. Ele que fazia essa amplitude do lado esquerdo com o JJ. Hoje eu não faria mais isso. Mas o que eu faria? Essa linha com 4 do meio de campo, eu manteria aqui o Luiz Araújo, aqui o Pulgar, mas aqui no meio eu colocaria o Arrascaeta aqui pelo meio. Não volta, Brandão. Não volta. Não volta. E aqui o Dela Cruz e o Bruno Henrique na frente. Foi por isso, foi por esse motivo que o João Gomes entrou lá com o Dorival. Foi exatamente por esse motivo que o João Gomes entrou. O Arrascaeta não aguentava. O Arrascaeta não aguentava. não aguentava fazer essa recomposição já. Já não aguentava. O Arrascaeta no segundo tempo ele estava fazendo a primeira... Ele era o primeiro a dar o bote lá na frente. Ele e o Pedro se posicionam assim. Na época do Jorge Jesus ele ainda tinha a vantagem de ter o Gabriel muito rápido e o Bruno Henrique muito rápido. Exato. Então, esse primeiro bote era dado com muita pressão e muita intensidade. E como a linha era muito mais alta do que a linha do Tite, inclusive, a linha do Jorge Jesus era muito mais alta, obrigava o adversário a praticamente dar um bicão em todo o lance por causa dessa pressão. Mas o Arrascaeta já não aguenta mais fazer esse retorno nessa posição que você está querendo. Ele não faz. Por isso que o João Gomes subiu o bloco. Nem se subiu o bloco? Não faz, vó. Não, não faz não. Não faz não. O Arrascaeta está na posição dele. O Arrascaeta está fazendo a posição dele e está tudo certo ali, velho. E na transmissão ainda falaram que o Tite está cobrando o Pedro toda hora para fazer a recomposição correta. Fazer a recomposição e a marcação de forma correta. Ele diz que só no segundo tempo cobrou ele de seis a sete vezes para fazer essa marcação certa aí. É porque voltam quatro linhas voltam quatro linhas aí fica o Pedro e o Arrascaeta dando o primeiro combate. Entendeu? Isso. Aí quando o Arrascaeta vai para frente o Pedro tem que voltar um pouco mais. Porque aí ele tem que ficar na frente da primeira linha de quatro. E ele não está fazendo isso. É porque o Pedro é lento, né? Qual era a dificuldade que a gente teve lá com o Dorival naquele primeiro jogo com o Rogério Senna que foi o Rogério Senna que descobriu lá na Copa do Brasil no Morumbi e depois o Corinthians. Ele colocava mais um cara no meio campo de velocidade na linha na segunda linha em cima da segunda linha. Não. Aberto. Aberto. Porque o João Gomes ou o Thiago Maire tinham que flutuar e cobriu um espaço muito grande porque o Arrascaeta não conseguia fazer fechar aquele lado. O Everton Ribeiro fechava de um lado e o... Só que o Arrascaeta não fechava do outro. E o ataque era o Gabriel e o Pedro que já era lento que já é lento por natureza pelo tamanho dele. Entendeu? O Arrascaeta não faz essa recomposta. Não consegue. eu acho... O pessoal pode até discordar de mim mas eu acho que quando o Carlinhos entrar pra jogar eu acho que ele vai saber fazer melhor essa recomposição com o Pedro. Embora ele seja mais alto ainda que o Pedro ele é mais rápido que o Pedro. Ele é mais rápido. Eu acho que ele vai ajudar bastante nessa questão. A gente vai precisar ver só porque o Carlinhos jogava num time que jogava contra grandes no contra-ataque e era quase um 4-5-1. Não era um 4-3-3. A segunda linha do Nova Iguaçu era bem baixo. Bem baixo. É verdade. Não era um 4-3-3 igual ao do Flamengo. É questão de encaixe, né? Mas ele é mais rápido. De qualquer forma ele parece ser mais rápido e se entregar um pouco mais. mas o... Até achei o Pedro bem fisicamente pra falar a verdade. Não, fisicamente sim. É que ele é lento mesmo. É que ele é lento mesmo. Eu achei o Pedro mais firuleiro mesmo hoje. Achei mais... Eu só acho que a intensidade dele que precisa se doar a marcação, Felipe não é a característica. Não é nem a questão do preparo físico é a questão da característica pra fazer essa recomposição. Isso. Exatamente. É a característica do atleta. É o terceiro jogo dele que ele erra uma bola dentro ali da pequena área do início da grande área. Ele não finaliza a bola direito, cara. É o terceiro jogo que ele faz isso. Nossa, aquele lance lá que era... A gente tá falando do cara que deu um lençol no goleiro e fez um gol de cabeça, né? Não, é tudo bem. É só isso. Mas aquele lance que ele faz a jogada uma puta de uma jogada e o Bruno Henrique passa com ele que não é uma bala do lado esquerdo de pedir na bola. Putz, aquele lance lá eu fiquei puto, mano. Mas, Aleluia, eu não tô falando mal dele, não. Eu só tô sinalizando uma coisa que é uma coisa... Ele faz uma coisa tão difícil no jogo que é uma coisa que para ser fácil ele erra. Tá entendendo? É. É, não. Eu tô falando só porque tem muita gente... Não, o Pedro finaliza muito mal. O cara deu um lençol no goleiro. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele finaliza... É absurdo, mano. E o gol que ele fez impedido? Aquela finalização dele lá no ângulo? Porra, se ele não tá impedido é um golaço. Vai lá, Dan. O agarro, meu pinto, campeão... Campeão demais. Acho que foi por causa do amarelo que o Della Cruz saiu. O maluco tava começando a ficar puto da lata com os caras do Palestino, arrumando o pinto à toa. Cara, o Palestino veio pra bater, cara. Os primeiros 20 minutos de jogo era só pancada, velho. Só pancada. O juiz dava umas faltinhas pro Flamengo, contra o Flamengo, que pro Flamengo ele não dava piores e ele não dava pro Flamengo. Pô, cara, teve um lance que o Luiz Aronso já empurrado. É, o Luiz Aronso foi empurrado nas costas, ali na porta. Ele não dá falta, cara. Eu só não concordo pra cacete com o agarro meu porque o Della Cruz toma amarelo e já sai. Ele já tava pra sair. A placa já tava lá, filho. Pra saída dele. É só por isso que eu não compro porque ele tenha saído por causa do amarelo. Não, também não concordo não. E pra fechar aí, Felipe, acho que foi você que marcou essa aqui, né? A Simeone Jesus falou Felipe, domingo vou estar no Serra Dourada, mas comprei na torcida do Atlético com a OMS. Tava mais em conta. Será que tem perigo? Se você não for com a camisa do Flamengo, não. E nem torcer, igual eu que fiz ou com a torcida do Havaí, tudo bem. Ô, Simeone, é sempre ruim. Vamos falar a verdade? É uma bosta. Eu nunca indico. Eu nunca indico ninguém. Porque assim, você é... Das duas, ou você não vai viver a boa experiência de estar no estádio, que é torcer pro seu time, sacou? Ou você corre risco, velho. Se você torcer pro Flamengo no meio da torcida do Atlético-Irnense, você tá correndo risco. E não tem esse lugar... Em todos os lugares do Brasil, todas as torcidas contra o Flamengo, não adianta. Ah, essa torcida é boazinha. Não existe. Não existe torcida boazinha. Não faz ideia. O Dani me conhece há pouco tempo. Dani, eu moro em Floripa, né? Eu fui assistir aquele jogo do Flamengo aqui contra o Havaí. Foi até a estreia do Vidal no Campeonato Brasileiro. Cara, o que os caras xingavam os jogadores do Flamengo é assim, descomunal. E nem é torcida rival, nada assim. Não é, porra. Loucura, loucura. É loucura. O Flamengo é o time mais odiado, cara. O Flamengo é o time mais odiado, fato. Então, Simeone, eu não indico pra cacete, não. Mas, assim, já que você comprou, vai com o olhar de torcedor pra assistir o jogo. Vai assistir só, velho. Vai analisar o jogo. É, é. Pega uma cervejinha, senta, assiste, se diverte lá, vê o Flamengo de perto. Porque, por outro lado também, Simeone, eu sei o que é a paixão de ver o Flamengo na tua cidade e não ter dinheiro pra pagar os 300 pau que estão pedindo. Eu te entendo. Eu entendo a tua paixão. Mas, ó, camisa preta, vai de camisa preta, camisa vermelha, escolhe uma lisa aí, velho, maneira, senta no meio da torcida e, porra, torce pro Atlético Goianiense. Eu coloquei uma camiseta azul de que eu assisti aqui. É isso. Nossa, e pro Atlético. O Atlético fizer gol, não vai fazer, fica tranquilo. Ainda bem que é vermelho e preço também, né, velho? É. O Flamengo fez gol, você fala, puta que pariu, que time desgraçado. Toma no... Puta de pariu, que golaço, porra. Esse Pedro, esse Pedro é foda, faz gol todo jogo, porra, esse Pedro é uma máquina. Eu já fui no Flamengo e Botafogo lá na ilha, assim, na torcida do Botafogo, e sabe o que é o pior? O pior não é gol, o pior não é isso. O pior são naqueles momentos que, assim, você não lembra, tipo, ataque do Flamengo, tu já levanta. Ataque do Flamengo, você já quer levantar, entendeu? Mas é isso, aí o Flamengo, ataque, você vai, aí você percebe a merda, você fala, vai, goleiro, sai, 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 você já vê no jogo. O que eu xinguei o Chayde naquele jogo, aquele zagueiro Chayde, o que eu xinguei o Chayde, Chayde, sempre você, aí você, é, sempre falhando, eu falei, é, Chayde é muito ruim, cara. Agora, na fase do equilíbrio, né, na fase do equilíbrio, Brandão, alguém que chama Simeone Jesus, não existe nome mais equilibrado que esse, um retranqueiro e um ofensivo, né? Simeone Jesus, olha lá. Exatamente. Eu acho que é a junção perfeita do equilíbrio, parabéns. Então, vamos embora, Aleninho, você falou que ele ainda vai tocar alguns pontos aí do jogo e aí a gente vai para as notas. O que você quer tocar ainda, Alen? Não, o que eu queria falar aqui que a gente não falou do jogo propriamente dito é que a gente precisa, eu sempre toco no ponto da competição, de ser competitivo. A gente precisa entender a competição que a gente está jogando, a atmosfera que cerca essa competição, a arbitragem é diferente, a pancadaria é diferente, tem jogo que, eu até escrevi no grupo, tem jogo que você não pode ser anjinho, você tem que começar a ser bandido também. Você não pode fazer o que aconteceu no primeiro tempo, o Sinentinho até falou, não, mas o Pulgar faz falta toda hora. No segundo tempo, no primeiro, teve duas que ele tirou o corpo e saiu o palestino com o contra-ataque. Mas foi o que ele falou, é o bote errado. Quando ele dá o bote errado, se ele não tira o corpo, ele faz falta. E aí é um ponto para o amarelo, de repente. Só que você não pode ganhar um jogo, você não pode ganhar um jogo e tomar um contra-ataque de três contra dois, por exemplo. Você tem que saber a atmosfera, o momento, você tem que saber a atmosfera, o momento, o tipo de competição que você está jogando. Você não está mais jogando com o Sampaio Correia que você toma uma foto, o cara vai lá te dar a mãozinha toda hora, não. Você está jogando em Libertadores, entendeu? Você não está jogando mais campeonato carioca. Você tem que saber competir e entender o que você está competindo. o Alenio citou o time do Dorival e com o João Gomes. A gente tem que lembrar o Thiago Maia também. Cara, o tempo de bola do Thiago Maia aquele ano foi um absurdo para a recomposição na hora do embate do João Gomes também, mas do Thiago Maia é um absurdo. E isso é algo que eu sinto um pouco de falta no pulgar. Por isso que até acabei falando ali com você, Aline, sobre colocar o Igor Jesus hoje. Eu, sinceramente, eu pensei em colocar o Igor Jesus hoje no lugar do pulgar. Porque o pulgar, ele hoje, e também não só hoje, mas nos últimos jogos do Flamengo, ele não tem sido aquele jogador tão ativo na criação de jogadas. Os dois zagueiros hoje participaram muito mais da criação do que propriamente o pulgar. E aí, como o pulgar está com esse problema de tempo de recuperação e também ele é um jogador menos físico, eu gostaria de ver o Igor Jesus, porque o Igor Jesus ele é mais rápido do que o pulgar. E para situações de jogo que estavam acontecendo ali nas transições, eu acho que ele teria feito uma boa cobertura. Não sei, enfim, mas acho que é um bom debate também para a gente falar aí. Eu acho que jogos de intensidade, jogos onde o adversário começa a te pressionar e ter um pouco mais a bola, a gente tem que começar a entender que a gente precisa de dois caras que marquem um pouco mais. Principalmente se os pontos estiverem muito desgastados. É categórico, como ele sabe que o Bruno Henrique não faz essa recomposição tão bem, ele entrar junto com o Alan. O Alan dá um suporte maior na marcação, já que você vai ter um pouco de defasagem com o Bruno Henrique. E por aí vai. Eu acho que isso é bem categórico essa entrada dos dois juntos. E o Alan entrou bem. Eu acho que o Pulgar perdeu um pouco da confiança dele, cara. Ele está errando umas bolas tão bobas, velho. Teve uma saída que o Léo Pereira volta para o Rossi e ele foi tentar sair jogando e perdeu a bola. E aí o Léo Pereira deu uma cobrada nele. Quer dizer, parece que ele está perdendo a confiança que ele estava nos jogos, sei lá, no início do ano que ele estava jogando bem. Ou está desconcentrado. Hoje eu acho que o Pulgar não jogou o BPM hoje. Ele errou muita bola hoje. O Pulgar tinha mal falando, ele tinha a proteção do Thiago Maia. Ele jogava muito mais solto. Ele tinha uma segunda, na melhor fase dele, ele tinha o Thiago Maia lá. O Thiago Maia podia não fazer grandes partidas, podia não fazer uma série de coisas, mas ele dava uma liberdade para o Pulgar jogar mais solto, jogar mais à vontade. E tem uma coisa fundamental. Pouco se conhecia o futebol do Pulgar. Passou-se a se elogiar, o jogador é mais estudado. O jogador é mais estudado. Isso é óbvio. O Tite vai dizer joga muito, joga muito, o técnico já ouviu aquilo ali, no próximo já está olhando o cara que joga muito. O cara já sabe para onde ele gira, já sabe qual é a movimentação, para onde que essa bola sai. O Diniz falou ontem sobre isso. Hoje é muito mais fácil jogar contra o Fluminense. Todo mundo já sabe como é que o Fluminense joga. É mais fácil, você estuda. Então o Pulgar hoje é muito mais visado do que era no ano passado. E eu não me espantaria, por exemplo, um jogo contra o Bolívar, se o Tite vier, por exemplo, com o Alan Pulgar. E eu acho até justo fazer isso. Na altitude? É. Provavelmente. E aí sai quem? O Dela Cruz? Sim. Tem que ser maluco para tirar o Dela Cruz. Está doido. Aí sai o Rascunho. Deve sair o Rascunho. O motor do time, deve sair o Rascunho. É isso que eu ia falar, porque o Dela Cruz, ele está tendo um motor. O Dela Cruz está parecendo o João Gomes, velho. O Ponte ele não vai tirar. Está cobrindo todas as partes do meio de campo ali, ele está dominando tudo ali. Nesse jogo de altitude de 4 mil metros, esse estilo de jogo com o Cebolinha e o Luiz Araújo indo e voltando igual um maluco o tempo inteiro, não sustenta. E aí vem a questão que eu falei. Não sustenta. Não sustenta. E aí vem aquela questão que eu falei da dupla de zaga. Para mim, esse jogo é um jogo para o Fabrício Bruno. É. E falando em dupla de zaga, eu gostei muito dos dois jogando hoje, o Léo Pereira e o Ortiz. Jogaram muito bem, velho. E o Ortiz muito seguro. Muito seguro mesmo. Não sei para dizer que ele golou. A estreia do Ortiz foi perfeita. A estreia do Ortiz foi perfeita. O Ortiz é um craque. E o Léo Pereira para o Léo da Bosch. Hoje, assistindo o jogo lá com o pessoal, o papo era esse. Era assim, cara, isso é uma dor de cabeça boa, mas é uma dor de cabeça para o treinador. Porque assim, irmão, os três estão muito bem. O Léo está bem para cacete. O Léo Ortiz entrou muito bem e já vinha bem no Bragantino. E o Fabrício Bruno está bem. Irmão, é uma dor de cabeça absurda, real. Porque o que você faz, velho? Você bota o Ortiz que já entrou fazendo gol e te dá qualidade de saída de bola. Você mantém o Fabrício Bruno, que é um zagueiro de seleção brasileira hoje. Você mantém o Léo, que até gol de falta está fazendo, você tira. O Júnior já falou até três zagueiros na transmissão. O Júnior já falou até três zagueiros na transmissão. Não seria do Júnior também. Sabe o que eu percebi hoje? O Léo Pereira e o Léo Ortiz nenhum dos dois errou em nenhum passo do lançamento. Tudo o que eles tentavam foram todos certos, 100%. É loucura. Eu fiquei prestando muita atenção nisso. Inclusive o Flamengo hoje, e talvez pela baixa que a gente vem falando do pulgar, o Flamengo hoje criou muito mais com os zagueiros do que com o volante. Exato, foi o que eu falei. O Flamengo saiu muito mais para o jogo com o Léo e com o Léo, com os dois Léus, do que com o volante. E isso tem que ser pensado também. E essa questão que você falou dos zagueiros aí, Felipe, eu acho que vai depender de cada adversário. Esse jogo, por exemplo, da altitude, você vai sofrer contra-ataque. Então eu vou com o zagueiro mais rápido que eu tenho, que é o Fabrício Bruno. E aí, por exemplo, quando você for jogar com um time mais fechado, que você precisa ter mais troca de passe rápido, inversão de bola, lançamento, aí eu vou com o Léo Ortiz. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu vou com o Fabrício Bruno. Porque o Palmeiras dá muita bola esticada quando o time está lá na frente, lançamento, o Everton, o Mike, eles dão muito lançamento para o Hendrick, para os outros jogadores mais rápidos. Você precisa ter um cara para fazer recomposição. Aí eu vou com o Fabrício Bruno. Então eu acho que é saber dosar essa questão de acordo com como joga o seu adversário. A questão do Bolívar é simplesmente porque, por exemplo, o Fabrício Bruno pode ser super veloz, mas vai subir lá a primeira vez, o corpo pode... Não tem a questão do cara ser veloz, ele pode chegar lá e sentir absurdamente os efeitos do atitude. É bem mais alto também. É outra coisa, ele pode chegar lá e não sentir absolutamente nada. E antes do jogo tem sempre esse feedback, cara. O jogador sempre deu esse feedback para saber como é que está. O Tite ia muito bem pela seleção brasileira, quando ele ia para a seleção, ele jogava no 4-4-2 com dois pontos abertos, era quatro, dois volantes, os dois pontos abertos. O Neymar fazendo a meia e um atacante de velocidade. O centroavante dele sempre foi Gabriel Jesus, Richard, os caras de velocidade. Então, assim, se fosse manter algo desse tipo, ele não escalaria nem o Arrascaeta. Isso é um 4-2-3-1, na verdade, né? Quase. E nem o Arrascaeta e nem o Pedro. Isso é quase um 4-4-1-1. É, porque o Neymar ficava um pouquinho à frente, mas não era um atacante, né? Atacante e o outro lá. E aí, conforme saía, como o Neymar segura bem a bola, faz o drible, dava o tempo dos dois extremos chegarem, aproximar. E uma vantagem que você aproveita é que você tem chance de contra-atacar. Mas você não acha que o Arrascaeta faria esse papel do Neymar? Faz, faz. Faz, mas eu acho que ele vai botar dois volantes e aí eu acho que o Delacruz é mais propício para fazer por causa da condição física do Delacruz essa posição mais à frente. E aí, um centroavante ele teria que ter um atacante rápido. Esse é um... A gente vai falar muito desse jogo Esse é um jogo do 45-45 que você falou. Exatamente. Exatamente. É um jogo de... Esse é um jogo muito mais... Especificamente esse do Bolívar, 4 mil metros quase de altitude, é um jogo muito mais físico do que técnico. Então, assim, puta, se você tiver que botar um bando de jogador pior tecnicamente mas melhor fisicamente você tem que fazê-lo. Eu acho também. Nesse caso. Porque o Arrascaeta é um fenômeno o Arrascaeta é um monstro mas, assim, a bola tem... Ele tem que ter condição e tem que ter perna para realizar a jogada. Se não tiver... Não adianta. Você pode ser craque se você não respirar. E o duro... Justo o jogo que vai ser antes do Bolívar contra o Palmeiras, né? Só responder o Isaac... Só responder o Isaac Pinto que falou que a gente está procurando pelo ovo, cara. A gente está analisando o jogo. A gente está tentando ver um Flamengo melhor, mais perfeito. Então, assim, se ganhou de 2 a 0, não, o jogo foi maravilhoso acabou a live. 5 minutos de live. Então, a gente está falando sobre o jogo. Então, é isso que vai acontecer, cara. A gente está procurando pelo ovo, não. A gente está só tentando ter uma visão melhor do Flamengo. Isaac, isso é análise de jogo. Qualquer outra coisa é torcedor falando. Torcedor falando, Isaac, cara, você não precisa ouvir, velho. Eu já falei 300 vezes para vocês. Jogando contra o meu canal. Já joguei várias vezes contra o meu canal. Quem quer ver um torcedor desabafando, tem outras propostas, tem outros canais bem melhores. Você quer ver desabafo de torcedor. Eu nem entendo, na verdade, alguém querer assistir desabafo de torcedor. Porque aí pega o teu, o que você está pensando e compra uma lata de cerveja. Porque, porra, se é só pelo desabafo do que você está sentindo, você não precisa ouvir outra pessoa. Se você está feliz para caralho que o Flamengo ganhou, e você está feliz para caralho, você não precisa ouvir ninguém que está feliz para cacete. Você já está feliz para cacete. O nosso trabalho, Isaac, é falar assim, caralho, e eu comecei, você deve ter chegado agora, Isaac, porque minha primeira participação eu falei, eu fiz questão de estar no meio da torcida, assistir o jogo com torcedores para que eu não esqueça que isso é uma Libertadores e para que eu comemore uma vitória. Ganhamos, é espetacular, metemos quatro pontos já na Libertadores, primeiro jogo em casa ganhamos, na altitude empatamos, está lindo, o início de Libertadores, ótimo no ponto de vista do resultado. Agora, isso é um programa de análise. Cara, se não, e aí, Ale, como foi o jogo? Ah, o Flamengo ganhou, beleza, vencemos. Brandão, vencemos, porra, isso é Flamengo. Daniel, Mengão, cacete, ganhamos. Muito obrigado, gente, até a próxima. Boa noite, obrigado, até a próxima. Não, e outra, e outra, ele falou também que a gente só está vendo coisa ruim. Não, a gente pontuou vários pontos legais aqui. A gente elogiou a dupla de Zaga, a gente elogiou a partida do Luiz Araújo, a partidaça do Cebolinha, que foi o melhor em campo para mim, enquanto teve perna hoje. Então, assim, vamos saber também ponderar quando a gente falar alguma coisa aqui também, né? Você também está procurando pelo em ovo, Isaac, na nossa live. E está todo mundo feliz aqui, Isaac, inclusive meu filho amanhã vai com a camisa do planeta para a escola de novo. Esquece, esquece. Exato. É que a análise é justamente essa. Mas, Isaac, você quer xingar a gente, xinga também. A gente está cagando regra. A gente está cagando regra. Manda o superchat, Isaac. Vai xingar o superchat na boa, assim. Afim de xingar a gente também. É justo também. A gente está cagando regra. Fica à vontade. Se a gente está cornetando, vocês são chatos, está cornetando para caralho. Inclusive, a gente gosta das críticas. Olha o Luiz Felipe aí. O Flamengo finalizou 21 vezes e vocês estão falando como se tivessem perdido o jogo. Luiz Felipe, como é que você ficou do primeiro minuto ao vigésimo minuto do segundo tempo? Você ficou tranquilo? Você ficou feliz com o que aconteceu naquele recorte de tempo? Até saiu o gol do Léo Ortiz. O próprio Luizão, o Luiz Felipe escreveu agora lá em cima, se voltar aí vai e ver. Ah, mas os caras chutaram três vezes ao gol. Primeiro que não foi só isso. Você sabe, né, Luiz? Você está inventando número para ajudar o teu ponto de vista. Mas, mesmo assim, Luiz, se está um a zero só e um desses três chutes que você mesmo botou, se um desses três chutes entra ao gol, vira história, amigo. Porra. Vira história, irmão. A gente está analisando aqui que o Flamengo precisa matar. E eu repito, nem é culpa do Tite isso aí, velho. Não, isso não. Nem é culpa do Tite. O time finalizou 21 vezes, ô Luiz? Quem tem que acertar o pé é o Pedro, o Arrasca, quem chegou lá e finalizou, velho. Tem que acertar. Foram oito gols, cara. Oito bolas no gol. O Cebolinha está com azar do cacete também. Está a puta merda, cara. Ele ia fazer outro gol hoje, velho. Ele ia botando a trave do mesmo jeito. Corta, bate. Aí o Bruno Henrique entra, bota a bola no ângulo. Não, o Henrique tentou de novo. O cara tirou cima da linha praticamente. Hoje teve uma hora também que o Cebolinha, uma jogada aqui na ponta, dois jogadores marcando ele, ele passa no meio dos dois e bate também. Aí o maluco do meu lado esboçou ficar puto com ele. Eu falei, não, calma, lava. Eu odiava quando o Cebolinha pegava essa bola e voltava atrás. Não, eu estou adorando. Ele foi para dentro, dane-se. É o risco, é o erro. Ele está lindo. De dez jogadas, sete ele faz para frente. De dez jogadas, sete ele está para frente. E das sete que ele vai para frente, quatro são perigosas. Está lindo. Pois é. Sim, sim. É isso, filho. E observa que o Tite pede para girar o jogo para que essa bola chegue no Cebolinha só com um cara marcando ele. Para que ele possa ir para um contra um quanto cara. Não é aquilo quando ele entrava em alguns outros momentos e outros momentos do ano passado quando jogava. Com dois em cima. Com dois em cima, três em cima. E aí ele voltava. Não, a gente gira a bola de uma maneira para ela chegar nele. Ô, Luizão, porra, só... Ô, Luizão, você botou que o segundo só faz coro, o Partido acertou. Cara, analisa o jogo. Os números são importantes, mas analisa o jogo. Aquela cabeçada que para mim foi o lance mais perigoso do Paletino, ela não vai no gol, ela não conta, irmão. A quem falha ali foi o Bela Cruz. A quem falha ali foi o Bela Cruz. Para quem não sabe... Está ligado? Mas aquela bola não conta nos números. Galera, número é muito interessante, mas veja o jogo também. Veja o jogo. Porque senão o jogo, só o número mente para cacete, mano. Aquela cabeçada, para mim, o lance mais perigoso. O lance que eu fiquei com o C na mão, foi aquela cabeçada. Bola cruzada, o cara vem e testa uma porrada, bumba, uma porrada da bola. Não, eu fiquei com medo daquela que o cara recebeu na falta. O cara recebeu a bola na falta. Dentro da pequena área que eu estou em curva, só que o Rossi só acompanhou. Ali eu fiquei com medo. O cara dá uma pancada. Eu achei a cabeçada mais perigosa. A cabeçada eu senti mais. E se olhar, eu lancei, olha. Eu não sei o que o Dela Cruz está marcando o zagueiro do Palestino. Primeira coisa é isso. Ele está no corpo com o zagueiro do Palestino. Quando a bola vem, ele vira de costas. Ele vira de costas, larga o cara. O Dela Cruz não tem que marcar ninguém. Ele tem que ficar na sobra. Põe o jogador alto na área, caralho. Eu não entendo essa. Isso aí já é um erro de funcionamento. Mas, Alênio, complementando o que você falou ali da questão do Cebolinha ter espaço no mano a mano, foi o que eu falei no jogo passado. O que eu não entendi nos dois últimos jogos do Flamengo, tanto no Palestino, do Milionários e o e o Nova Iguaçu, os laterais do Flamengo estavam jogando abertos. e os pontas jogando, fechando. Os pontas estavam fechando e os laterais estavam abertos. E aí, ao contrário do que o time estava fazendo. E aí, hoje, o Tite voltou a fazer o que já estava fazendo que estava dando certo. Os laterais construindo por dentro e os pontas abrindo bem e dando amplitude. Porque o que você ganha fazendo isso? Você ganha qualidade numérica lá na frente. O Flamengo está atacando com seis jogadores. E aí você tem dois laterais que vêm apoiar por dentro. Você tem meias ou até mesmo zagueiro que vai tentar ocupar aquela posição para fazer a marcação nos laterais. E aí você tem os pontas livres. Que foi o que aconteceu hoje várias vezes com o Cebolinha e com o Luiz Araújo. Bom, vamos de nota? Vamos de nota. Vamos que aí na nota a gente aproveita e vai aprofundando tudo. Senão a gente vai até as duas. Senão a gente vai até as duas. E está legal. O chat está maneiríssimo. O chat está bombando. É que hoje foi um jogo bom para analisar. Teve um momento ruim e bom do Flamengo. Então é bom um jogo assim para análise. E eu, eu, velho, do fundo do coração, eu estou com o Tite. O resultado está vindo. O Tite está fazendo. Ele comete erros. Ele comete erros. Mas, cara, é Libertadores da América. Ainda é início de temporada. Agora começam a vir os desafios maiores, velho. Até então a gente pegou difícil, difícil. O time foda foi o Fluminense. E passeamos. E que jogou muito bem. Que jogou muito bem o primeiro jogo. Jogamos, não. Os três jogos contra o Fluminense fomos superiores. Não, o último, a gente botou o regulamento abaixo do braço e foi tranquilo. E outra, vamos falar dos nossos... E vamos falar dos nossos rivais, Felipe. O Atlético Mineiro suou para ganhar hoje. No finalzinho sai o gol do Paulinho. O Grêmio já está quase fora. O Grêmio está quase fora. Está quase fora. O São Paulo... O São Paulo fez o primeiro gol já faltando minutos. acabando o jogo. Então, tipo assim, gente, está todo mundo difícil. Só que... É Libertadores, velho. É, só que eu ainda vejo uma vantagem para o Flamengo em relação aos outros porque é o Tite. Porque eu vi o Flamengo amassar o Fluminense de uma forma abissal de que o time não conseguiu dar uma bola para o Cano finalizar. E hoje, por exemplo, eu vi o Palestino com três bolas ali dentro da área perigosíssimas. Entendeu? Acho que não estava acontecendo. Mas enfim... As duas coisas que pesam, aí a gente vai para a nota, as duas coisas que pesam é primeiro porque o time do Palestino é muito ruim e a gente tomou algumas... A gente conseguiu dar para um time muito ruim algumas oportunidades. E claro que isso tem a ver com o fato de saber que o rival é ruim. Então, o Tite tem que se preocupar com esse mental, velho. O Tite tem que se preocupar com esse mental de falar, olha, time ruim, e é ruim o Palestino, tá, gente? Sem hipocrisia. O time é ruim. O time do Palestino é ruim. Contra time ruim, você tem que estar mais ligado ainda e mais preciso e menos precioso. Essas são as coisas que o Flamengo tem que observar pra cacete porque aí estaria tranquilo. E acho que o segundo ponto que eu ia falar é o fato desse time ter tomado 4x0 do Bolívar. Aí fez com que a nossa expectativa também, velho, fosse nos cacete. Porque o 2x0 em casa, Libertadores, a gente estaria aqui celebrando muito mais. Como esse time tomou 4 do... Esse time tomou 4 do... do Bolívar, porra, em casa, a gente esperou mais. Então, acho que tudo isso tem que ser analisado aí. Eu, sinceramente, eu estava assistindo o pré-jogo, o Filipe e a Bruninha, eu ia botar meu placar de 3x0. Eu não esperava uma goleada, não, cara. Mas acabou... Estava contando aí com 3x0 até o final do jogo. O Diogo Mendes, só pra gente ir pra nota, o Diogo Mendes, quando terminar todo o podcast nosso hoje aqui, a mensagem que fica é a dele. É exatamente isso aqui, ó. Tudo que a gente falou é pra chegar nessa... É isso. É isso. Diogo, resumido, é isso. É isso. A análise, ela tem todo um contexto. Uma hora e cinco de live e uma frase. É isso. É isso aqui. E o Tite, amanhã, quando chegar lá no Ninho, ele vai pontuar mais ou menos tudo o que a gente falou pra que no final ele fale a última frase, que é essa daqui. Isso aqui, ele falou no vestiário, falou no vestiário no intervalo. É o caso de... No intervalo, ele já virou e falou, galera, parabéns, estamos bem, estamos dominando o adversário, mas vão tomar no meio do... Porra, pelo amor de Deus, essa bola tem que entrar. Não pode ser quase, parabéns, está chegando. Não, amigo, o jogo se ganha com a bola lá na rede. A bola não chegou na rede? Irmão, não adianta, você não ganha o jogo. Então vamos de nota que aí a gente vai um por um e vai evoluindo aí. Agradecer a galera que está mandando mensagem, o chat está ótimo. A gente está lendo vocês o tempo inteiro aqui, hein, galera? Pode continuar mandando mensagem que está bem legal. Lembrando a vocês que nessa parte é o Alênio que comanda e aqui tem toda a regra dessa bagaça. Vai, Aleninho. Rápido, só para agradecer a galera que quase uma hora da manhã e a galera está junto aí com a gente. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Galera corajosa, né? Uma da manhã é um puta. Tira o banner aí para mim, pode ser, Felipe? Só o banner aí que... Sim, senhora. Eu não sei onde fica. Eu não sei onde fica. Por favor, não fale esse tipo de coisa que isso me lembra aquela que fugiu hoje da bancada. Por favor, não fale essas coisas, não. Sim, senhora. Posso abrir uma aspas aqui do Tite? Pode. Como a gente não tem como passar a entrevista coletiva por conta do direito de imagem, a Raíza Simplício fez um recorte da entrevista aqui dizendo o seguinte. Tite sobre priorizar competições. Agora, nós vamos sentar com a direção e definir prioridades. Olha só, isso é algo que nunca nenhum outro técnico falou sobre isso. O torcedor diz eu quero ganhar tudo. A gente também. Eu também. Mas isso é humanamente impossível. Então, já sabemos que a gente vai ter algum time misto em alguma competição. É, mas aí vai cair naquilo que o Renato falava, né? Que o Renato falava que não dava para ganhar tudo e exigir tudo do Renato é o que ele fala até hoje, né? É. É a desculpa dele. Eu, sinceramente, se eu fosse, digamos assim, deixar uma competição mais de stand-by, esse ano eu deixaria a Copa do Brasil. Eu prefiro o brasileiro do que a Copa do Brasil. Eu mil vezes. Mil vezes. Mil vezes. Tem que tentar ganhar tudo. Não, tem que tentar, tem. Mas assim, você tem que... A gente tem elenco para isso. A gente tem elenco para isso. Cara, eu pego as palavras... Eu pego as palavras do Brandão para usar contra ele mesmo agora. Ele escalou um time aí contra o Nova Iguaçu que se você escalar na Copa do Brasil você perde para poucos. Você não vai esclavar poucos para aquele time. Sim, sim, Alenio. Sim, Alenio. Mas do mesmo jeito você não está usando 100% da sua força. É isso que eu estou querendo dizer. É, mas é isso. É mesclar forças para montar time forte sempre. Lógico. Obviamente. E tem hora que você tem que entender. Eu vou jogar com juventude no Maracanã. Eu vou jogar com juventude no Maracanã. E vou jogar na quarta-feira uma eliminatória de Copa do Brasil. Não é todo reserva, mas dá para botar outros quatro, rodar outros quatro e por aí vai. E era isso. E o Jorge Jesus fazia isso. Todo mundo diz que não fazia. Ele fazia isso. É isso. Ele fazia isso. Eu não lembro qual foi o jogo, mas eu lembro que a escalação era... A gente já estava com o Rafinha aqui, mas eu lembro que era Rodinei na lateral direita no lugar do Gerson. Era o... Aquele... O Pires da Mota e o Lincoln. Eu não lembro qual é o jogo. E a gente ganhou aquele jogo. Então, o Jorge Jesus fazia isso sim. Quem fala que o... A gente jogou em... A gente jogou em Chapecó com o Bruno Henrique de 9, o Renier titular. A gente jogou... O Vitinho de ponta. O Vitinho de ponta. A gente jogou contra o São Paulo no Maracanã. Aquele jogo... O Diego estava de Urubu na arquibancada. O Banco. O Banco. O Banco. Se vocês lembrarem, é aquele jogo que o Rafinha está com a chuteira na mão cantando a música da torcida. Está no banco. O Rafinha, o Gabriel e o Felipe Luiz. Está os três no banco, um do lado do outro. O Diego estava na arquibancada vestido de Urubu, Porque ele tinha quebrado a perna, obviamente. Mas não é por esse tipo. Mas ele... Como é que ele não poupava? Poupava. O Tupi já se manifestou aí, viu? O Tupi se manifestou. É rápido. O Tupi é mau exemplo, tá? É mau exemplo. O Isaac falou, ultimamente, em todos os seus vídeos e ao vivo, você despreza seus seguidores. Está falando de mim. Se não gostam da minha opinião sobre a análise do jogo, você sempre fala, saia daqui e vá para outro canal. Obrigado. Saudações, Rubro. Isaac, hoje eu estou tretando contigo, é dia de treta, tu pode falar mal de mim, eu falo de você. É briga, irmão. Vem para a briga. Faz o seguinte, anda no Flá Brandão ou no Flá Resenheiros. Você vai vir, principalmente nesse horário. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Isaac, pelo amor de Deus, velho, tu entendeu o que eu quero dizer. É para o seu bem. Se você, se você quer uma análise e não é sendo arrogante, é pelo contrário, é jogando contra o meu canal. Se você quer uma análise passional somente, velho, eu estou te ajudando. É o oposto do que você está dizendo. Eu estou sendo mega humilde a ponto de dizer, você vai achar coisa melhor do que o nosso. O nosso não é 100% passional. O nosso tem uma passionalidade absurda que a gente, pô, se tu pegar uns comentários do Brandão, você vai ver a passionalidade em nível de exacerbação master. Mas, cara, a gente tenta analisar, a gente tenta falar beleza. Hoje eu estou sério. Hoje eu estou sério. E é isso porque não consegue ver o que tem no grupo, porque se tivesse ali, é mais passional ainda. E a gente gosta de treta, Isaac. O dia que você vier aqui para discordar, eu vou discordar de você. e a treta vai ser boa, mas com respeito, irmão. Pô, eu gosto de você para caralho. Por que é isso? Não quero que você deixe de se inscrever no canal, não. Estou falando que se você hoje está mais afim de ouvir algo passional, vê lá. Aí amanhã você volta e vê aqui outra coisa com a gente. Porra, mas eu gosto de você para cacete. Fica aí, e entenda que isso é um show, irmão. Isso aqui é um show. Sabe o que eu faço? Já pensou, Brandão? Isaac, uma hora da manhã, vamos falar agora sobre a vitória do Flamengo. Uma boa vitória. Não, a gente gosta de botar emoção, gosta de brincar, interagir com vocês. É isso. É isso. Só que a gente usa de uma forma diferente, né? A gente não é 100% opacional. A gente tenta jogar no salão. E quando ele diz sai, ele quer dizer fica? Fala mais, conta mais, mais mensagem. Eu quero mais é que você responda outra dessas. Sabe aquela coisa que você chega para a tua mulher sexta-feira à noite e fala para ela assim, Mor, posso jogar bola? Ela fala, hum, pode. Poxa. É isso. Vai lá. Vai lá. Pode sim. Pode sim. Pode. Não vai dar merda não. Vai. Vamos lá. Vamos para as notas. Eu posso mesmo? Pode. Vamos para as notas aí. Lembrando, galera, quando a gente falar o nome do jogador, vocês colocam a nota de vocês aí. A gente vai tentar colocar todo mundo. Menos o Márcio Barbosa, provavelmente. então vamos lá, que esse é o momento já que é do Flarres e entra. É o Márcio Barbosa. Ele gosta agora, Felipe, porque ele está sempre atrasado na live, ele está sempre um pouco atrasado na live com certo delay. Dá um F5 aí, Márcio. E acha que a gente boicota ele. Ah, não, Isaac, calma aí, Isaac. Aí você quer briga mesmo, velho. Porra, tu acabou de falar que tem o maior prazer de assistir meu programa, fico felizão, muito obrigado pelo carinho. Mas aí tu disse que é uma honra conhecer o Brandão. Então a gente vai brigar. Tu achou bom conhecer o Brandão? Porra, Isaac, tu achou bom conhecer o Brandão? Aí não, aí vai pro inferno, Isaac. Isaac, deixa antes da gente pronunciar até a última questão aí. Eu vou dar a minha, o que que eu faço, Vai dar o que você quiser. Dá o que você quiser. Eu participo aqui da live, que eu estou aqui na bancada e tudo mais. Gosto desse modelo, por isso que eu estou aqui participando. Desde o começo sempre falei isso pro Felipe, que eu gosto do modelo de como é apresentado aqui o pós-jogo. Mas, cara, acabando aqui, eu não vou dormir. Eu vou assistir os outros canais pra ver justamente o que eles estão fazendo, porque às vezes eu gosto também de um pouquinho mais passional. Porque é igual o Felipe falou, às vezes a gente entra... Não, eu vou dormir. Tá mal. Às vezes a gente entra... Eu já te aguentei demais. Às vezes a gente entra num viés de ser tão analítico que a gente acaba se tornando um pouco chato. Eu até entendo o que o Isaac tá falando. pra dar uma alimentada no meu ego torcedor do Flamengo, eu vou pros outros canais mais passionais. Mas é só pra deixar isso aí no ar. Hoje quem vai começar dando as notas é o nosso querido Daniel. Pro querido Ross. Daniel. Bom, o Ross o Ross ele foi exigido algumas vezes. Fez mais duas, defesa duas ou três. Eu vou de oito. E o Rivelino Cruz deu oito e meio aí pro Ross. Vamos lá, galera. Coloca as notas de vocês aí. Luiz Henrique Brandão, Varela. Cara, pra mim foi um dos melhores da partida junto com o Cebolinha e o Léo Pereira. Também com o Léo Ortiz. Jogou muita bola de novo. Cara, a a a antecipação de jogada dele é monstra, cara. Quando o cara vem com a bola dominada pelo meio e aí ele vai dar um passe pro atacante ou pra um ponto ou a interceptação do Varela, cara, é um ponto muito forte dele. Ele não é um cara tão ativo no ataque. Acho que até ele precisa melhorar os cruzamentos no no é um fundamento que ele precisa realmente melhorar. Mas, cara, a parte defensiva e também da construção dele pelo centro como ele jogou hoje, como ele já vinha jogando e eu acho que é a melhor versão do Varela, cara, muito bem de novo. Nota 8 pra ele. E hoje, e hoje, Brandão, ele tentou, que eu lembro aqui de cabeça, foi cinco ou seis cruzamentos, três foram cortados e três aquele que o Pedro cabeceia. Aquele que o Pedro cabeceia no goleiro foi dele, não foi? Foi dele, foi dele. Não, não, foi dele. O do Luiz foi do Ortiz. Isso, isso aí, isso aí. Vamos lá, galera, só o Rivelino tá dando nota aí, ó. Vamos lá, galera, bota a nota de vocês aí pra gente colocar a nota do chat aí, senão vão mudar pra... Senão vão manter o Rivelino, vai ser a nota do Rivelino. Não, senão vão mudar ele de chat pra Rivelino, pô. É. Mas é, o Rivelino deu a nota, vai de novo ele, pelo respeito ao Rivelino. Rivelino, nota 8. É. Então agora é o Léo Ortiz, eu até costumei falar Fabrício Bruna hoje, é o Léo Ortiz, Felipe? Cara, que bom que caiu pra mim, velho. Estreou com gol, jogando bem, saindo jogando bem, com segurança. Ruto, um zagueiro que eu sempre quis, sempre falei que era um baita zagueiro, nota 9. 9. Monstro, para o Léo Ortiz. Monstro. Concordo, sigo o relator. E o Luiz Felipe Borges deu nota 7. Ah? Putz. Tá sem coração, hein? Exigente. É, Luiz Felipe Borges tá sem coração. Aí os caras vêm falar que a gente corneta aqui, né? É. O próprio Luiz Felipe Borges fala que a gente é corneteiro, velho. Olha, pega os comentários do Luiz lá em cima, velho. Ah, porra, vocês estão chatos, o time ganhou, é Libertadores. Cara, estreia em Libertadores. Meteu 7, velho. O cara estreia em Libertadores, uma pressão do cacete, faz um gol. Quase faz dois gols. Quase faz o outro. Isso é muito bom, velho, porque é muito legal ter a nota no chat. É o puro suco do QC, porque o chat experimenta o próprio veneno, velho. Verdade. É muito bom, velho. Boa. Ó, e agora a gente vai ter que sempre tomar cuidado, porque aqui, ó, o Ramon colocou Léo 8,5. Tem que tomar muito cuidado agora, que agora... Léo Ortiz. É, que agora tem... E outra coisa, dona Tássia, a senhora assiste sempre a gente. A senhora assiste sempre a gente. Aqui, ó. Eu não falei ainda o nome do LP. É. LP ainda não foi falado. E você assiste sempre a gente. Se meter só a nota, não vale também, velho. É. É, dona Tássia. É, exatamente. Então vamos lá, Lênio. Léo Pereira. Gostou, Léo? Terceira pessoa? Vamos lá, Léo Pereira. Então, Léo Pereira, para mim, mais uma partida sólida. Jogou muito bem, mas o Léo Ortiz fez gol, né? O Léo Ortiz fez gol, a nota do Léo Pereira tem que ser abaixo. Então a nota do Léo Pereira, para mim, é oito. É a mesma do Rafael Pinto. Eu acho que... Eu vou marcar com um aí. Eu acho que foi... Teria que ser André Souza, viu? Depois que você falou o nome, foi a hora que apareceu. Não, 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 não. Eu estava de olho aqui e foi o... Não, foi o Rafael Pinto, que estava no Maracanã, inclusive. Você está tentando roubar, né? O que é isso aqui? Não, porque quando você falou, eu apertei o 1, tá ligado? Para saber quem é que vinha depois de quando você falasse o nome. E o Rafael Pinto está depois dele, depois do teu 1. Está usando droga, né? Não, para mim, parece... Não, para mim, parece um André Ascouza. Porra, Daniel... Daniel! Daniel! Esquece, esquece. Daniel! Dá uma dose do que você usou. Uma hora da manhã. Dá sua nota, Daniel. Se preocupa só com a nota. Você me quer, você está igual o Márcio Barbosa. Você deve estar com o dele. O Márcio vai te chegar. Demais. Aí fala que é perseguição. É. Vamos lá, Ayrton Lucas, Daniel. Ayrton Lucas, eu vou de... Oito? Oito é a nota do chat? O Ayrton Lucas jogou bem hoje, cara. Eu gostei muito do jogo dele hoje. Mas... Gostei também. Vou de oito e meio. Oito e meio para Ayrton Lucas. Participou da jogada do gol, quase fez uma assistência ali também, depois, para o Cebola. Jogou pra caralho. Jogou bem. O Riverino... Tanto na frente como atrás. Sim. O Riverino Cruz meteu oito aí, mas vamos ver aqui a Tassi. Tassi veio aqui, ó. Tassi, sete e meio. Tassiana Murat. Murat, nosso amigo. Sete e meio. Pô, cara. Até agora o Rossi é o troféu na marca? Caraca. Filipão, você lembra que alguém falou no seu programa, Tamo Juntos Nação, que o Ayrton Lucas poderia ser utilizado de lateral direito? Você lembra desse programa? Há muito, muito tempo atrás, sim. O senhor lembra, né? Mas não quer dizer que é bom, né? Não, mas foi utilizado. Foi testado. Eu, particularmente, não gosto. Também não gosto, não. Você prefere um jogador que saiu de graça para jogar a Série B no Operário do Paraná, né? O Fabrício Bruno estava no banco? O Fabrício Bruno estava no banco? Estava. Para mim, era o Fabrício Bruno ali. Estava fofocando com o Davi Luiz. Você viu como é que o Fabrício Bruno estava vestido no banco? Ele estava de um coletinho e um tênisinho que ele não ia entrar nem por um decreto. Nossa. Era aquele assim, você não joga hoje, irmão. Fica aqui só por via das dúvidas que tu tá aqui. Se der, pô, se cai uma bomba e todos os zagueiros machucarem ao mesmo tempo, você vem. Olha, eu não me espantaria da zaga contra o Goianiense ser Ortiz e Fabrício Bruno, viu? Não. Não é o absurdo. Mas eu acho essa ideia melhor, que a gente também falou aqui, quando começou a falar do Léo Ortiz, lembra? Que era ele utilizar o Fabrício Bruno como ele utilizava o Militão na seleção. Só que eu acho que um Fabrício Bruno indo para a seleção, jogando de zagueiro no meio ali, dificilmente ele vai para a lateral. PULGAR! Você quer uma marreta aí, Dani? Para quebrar a coisa? Uma marreta. Na cadeira está com um negócio ruim, o amortecedor fica descendo sozinho. Tem uma coisa muito ruim nessa cadeira, que está em cima dela. PULGAR, Brandão! Isso aí, Joe. PULGAR, para mim, cara, foi o destaque negativo do time hoje. Não gostei da atuação do PULGAR. Já veio mal contra o Milionários, também não fez uma grande partida contra o Nobre Iguaçu. E, embora seja um, como diz o Tite, joga muito, a gente tem que ser coerente aqui com a nossa decisão. Mas, também não foi aquela coisa de prejudicar o time e tal, mas continua fazendo umas faltas bobas, indo lá na frente e marcar errado. Vou dar uma nota 5 para o PULGAR hoje. Acho que foi o Ramon Patrick, né? Não tinha ido ainda o Ramon, tinha? Não. Então, foi o Ramon Patrick. O lugar nota 5. Nico Delacruz, Felipe. Nico Delacruz. Cara, como é inteligente, bicho. Como joga bola esse mal. Boca pra colar. Cara, eu peço para você, amigo e amiga, vocês que assistem o canal, próximo jogo, olhem como o Delacruz, olhem como o Delacruz, nunca está marcado, velho. Ele tem uma inteligência espacial absurda. Ele nunca está marcado, velho. Nunca. Ele sempre está livre. Ele é sempre opção de passo. Sempre. Sempre. Se o jogo desenrola, acelera, ele atrasa o passo e fica atrás sozinho, velho. Ele atrasa a passada, fica atrás sozinho. Se o jogo rateia para o lado direito, ele cai para a esquerda. Se o jogo rateia para a direita, ele vem para a esquerda, ele vem para a direita. Se o jogo recua, ele acelera. Irmão, o Nico Delacruz é sacanagem, velho. E outra. Cara, bicho, ele é o Bruno Henrique mais frio ainda, velho. O cara não tem emoção nenhuma. Tu olha na cara do Delacruz, ele tampa na porrada com alguém assim, ó. Eu ia falar isso. Ele não... Aí, porra, gol de final da Copa do Mundial da Cruz. Ele está aqui assim, ó. Moleque, o cara... Bicho, emoção zero. Ele não tem cara de Flamengo nenhuma. Ele não tem cara de Flamengo nenhuma, mas é um cracaço. É um cracaço. Cara... Moleque, ele tampou na porrada com o cara, velho. Moleque, mas muito bom, velho. Ele chutando o cara e é que assim, ó. A atuação do Felipe é melhor, velho. Ele deve ser um cara muito concentrado na partida, cara. Ele deve manter... Tem um filme que eu não lembro o nome dele. Não sei se o Alenio deve ter assistido que ele gosta desse tipo de filme. Que é um... Agora sabe o tipo de filme que eu gosto? Deixa ele falar primeiro, Alenio, pô. É, é um cretino, né? Não deixa a gente falar. Opaca. Mas, cara, é um filme que o cara, ele é um... Eu não sei como é que chama a posição, mas é no beisebol. Ele é o cara que arremessa. Arremessador deve ser, né? Arremessador no beisebol. E aí ele tem uma coisa que no filme mostra isso bem legal. Que ele se concentra de tal forma... É o pitcher. Que ele se concentra de uma tal forma que ele não... Não vê nada e não vê nada. É o Kevin Costner. É um filme com o Kevin Costner. Ele joga no Detroit. Ele joga no Detroit e ele tá se aposentando. É muito bom. Eu acho que o Delacruz... Acho que é o jogo perfeito. Acho que é o jogo perfeito o nome desse filme, se eu não me engano. Eu acho que o Delacruz é igual esse cara, velho. Porque ele tem uma concentração absurda no jogo. Muito bom, Luiz Felipe Borges. Muito bom. Tamo junto, irmão. Acho que a nota foi do... Do Abraão aí, ó. Do Abraão. Abraão. Qual foi a sua nota, Felipe? Nove. Nove. Em português... E do Abraão. E do Abraão, qual foi? Esse filme chama Puro Amor, em português. Puro Amor. Puro Amor. Vou até procurar para assistir, porque esse filme é bom, cara. Eu tô igual o Silento com o Delacruz. Dani, o Delacruz, para mim, parte de oito. Ele parte de nota oito. A pior nota do Delacruz é oito. Ele, antes de arremessar a bola, o Brandão, ele fala desligar mecanismo. É isso que ele fala no filme. Ele fala desligar mecanismo. E mostra a arquibancada toda assim. É por amor mesmo? Tem certeza? É por amor, de 99. De 99. Quem que é o... Kevin Costa. Kevin Costa. For Love, Off The Game. É que para mim apareceu o filme do Aston Cutch aqui. Vai aparecer a Julia Roberts. Pô, vai aparecer naquele outro. Tudo por amor. Vai aparecer a Julia Roberts. Como que é o nome em inglês? O filme da Lucemia. Como que é o nome em inglês? For Love, For Love, Off The Game. Caralho. Podemos falar do futebol, Vale? Foda-se. Porra, vocês querem? Esquece o filme mesmo. Não, é que é esse filme mesmo. Eu queria aproveitar para falar que, porra, hoje saiu o trailer do Coringa. Coringa. Não, gente. Porra, peraí. Perfeito. 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 Peraí. A gente vai analisar a atuação da Lady Gaga. Porra, vamos falar de futebol, cara. Para você. Para você que tem filho, saiu o Wish na Disney. O Wish. Vocês já viram? Agora, Sérgio, vocês já viram aquele... Quem fizer leva? Quem fizer ganha? Sobre a seleção de Samoa, Samoa Ocidental, Samoa Oriental, Samoa Americana, lá na... Caralho, Alê, 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 Alê. Porra, se você apresentar... Se abre o mapa agora, ninguém sabe onde fica a Samoa, ninguém liga para a Samoa. Acho que o cara que nasceu na Samoa não sabe o que é a Samoa. Eu vou deixar aqui, olha como eu me posso. Samoa é chinelo. Eu odeio tanto a Samoa que eu falo aqui abertamente. Você que mora na Samoa, você não vai... Porra, ninguém liga para você. Pode virar hater do Filipe Porto. Me cancela. O povo Samoano pode me cancelar, velho. Porra. Filipe, nunca mais acusar a Samoa. Nunca mais. Nossa, nunca mais eu posso entrar na Samoa. O Isaac vai dizer, eu moro em Samoa. Então, tchau duas vezes, Isaac. Aí, Isaac. Pô, minha família é da Samoa. Aí, pô. Não, mas... Pô, o filme é legal, é comédia. E o legal é o seguinte, o Samoa era... O último colocado no ranking da FIFA. Aí, consegue a primeira vitória. Ela vira o... Do centésimo décimo. Ele ganha sete posições. Aí, bota assim. A gente nunca mais foi o último no ranking. Pô, mas tu é ruim pra cacete do mesmo jeito, cara. Mas é apoiado para reais. Ô, Tassi, vamos falar de cinema mesmo, né, Tassi? Viu o trailer? Gostou? Porra, eles não deixam de seguir o programa, Tassi. Vamos embora. Arrascaeta, tá lendo? Vamos lá, dá nota com o Arrascaeta. Eu vou... Eu tô muito junto com o Cinentinho. O Arrascaeta parte de oito. Mas, pra mim, ele hoje ganhou um sete e meio. Muita firula. Muita firula e... Eu daria até uma nota menor, tá? Não consegui do Arrascaeta no jogo. Eu acho que ele construiu... Ele construiu... No primeiro tempo, ele construiu bastante jogada. Ele foi bem no primeiro tempo, mas... No segundo tempo foi... Numa média, fica em sete, sete e meio mesmo. O Daniel agora apareceu até comentarista de salto ornamental nas Olimpíadas. Se salto, eu daria entre sete e sete e meio. É assim que os caras falam, né? Arrascaeta aí, galera de casa. Quem foi o primeiro? Rick Silva, seis e meio. Rick Silva? Nome de cantor sertanejo, né, Felipe? Rick Valen. Pô, Rick Valen é bom. Pô, Rick Valen canta pra cacete. Peraí, Felipe. Curtiram muito ser sertanejo aí em Goiânia? Pô, sempre. Eu já curtia no Rio, né, velho? Pô. Agora vamos pra música. Já falou no cinema, né? Abre arte, né? Põe no telefone, né? Amazonia, velho. Agora vamos passar pra música. Pé, que uma tá amanhã? Uma tá amanhã, velho. Porra, falei da Samoa. Eu desafio a abrir uma gelada agora e tomar uma. Desafio. É um desafio que você vai abrir? Desafio é pagode, pô. Então segura aí, Alen. Seguiu. Ei, Alen. Cebolinha, Daniel, é contigo. Cebolinha. Vou de nove. Nove. Pra mim jogou muito bem até... Pra caralho. Pra mim foi o melhor da partida. E o Tupizinho, Tupi merece. Tupi pode dar nota, né, Felipe? Não tô vendo a tua, não, hein, o Daniel. A minha já tá aqui já, cara. Eu tô tomando ele dentro da live. Tá aqui, ó. É uma cerveja que denuncia um pouco a minha sexualidade. Talvez. Talvez. O cara que joga 20 tênis. Tem o copo Stanley. E toma cerveja com poucas calorias. E vê série romântica quando tá sozinho em casa. Cerveja. Aqui, ó. Pra quem não tá vendo, isso aqui é uma Michelob Ultra com poucas calorias. 26 calorias, velho. Porra, isso aqui entrega muito, cara. Entrega muito. Aí toma uma porção de batata frita. É. Ajuda muito. Aí, ó. A ceboleta 9, empenhado como bronro pro negro, disse Tupi. Nota 9 pro cebolinha aí. O cebolinha jogou para. Tamo junto, Tupi. Tamo junto. Você viu, né, Tupi? Que ele tentou te cortar, né, Tupi? Tentou. Não sei se o Tupi pode dar nota. Você viu, né? É, tinha uma... Não, teve uma época aí que vocês falaram que o senhor Tupi não dava nota por causa do troféu, pô. É, mas já não tem mais esse troféu. Ele mesmo pediu pra tirar o nome dele. É. Ele não quis o nome dele atrelado a um programa tão ruim. O Tupi falou, não. Não, não. Não precisa me homenagear, não, pô. Não, não, não. Pô, uma hora da manhã a gente tá dando dica de cinema, dica de filme, dica de cerveja que não se deve tomar. De música. É. Dica de música, pô. Que melhor do que isso? Olha lá, ele tá rindo. Não ri não que você pediu pra tirar o seu nome porque você falou que o programa era muito ruim por causa do alênio. Você me falou em off. Fala a verdade agora, pô. Não, Tupi. O Tupi dessa bancada só tem uma pessoa que ele gosta, né, que é a Bruna, né, que eu nunca vi. É. Não, a Bruna, a Bruna chega e fala pix, ele já fez. É. É o xodó, o xodó do Tupi. Cara, eu duvido que o Tupi tenha falado mal de mim. Eu fui o único programa que colocou pra ele o gol que ele pediu numa live. Pode perguntar a ele. O gol do Onça, no Maracanã. Pô, eu duvido que o Tupi não gosta de mim. Não é possível. Pior que se ele disser que sim, aí eu vou sair. Ah, agora é quem? Luiz Araújo com o Luiz Brandão, pô. Pô, que delícia. Cara, mas eu sempre falo isso aqui. Ai, que delícia. Eu tenho as minhas preferências, tenho as minhas criquices. Todo mundo. Mas eu sou justo, cara. O Luiz Araújo jogou bem, pô. Luiz Araújo jogou bem, cara. Você é o quê? Eu sou justo, cara. Eu nunca dei nota injusta aqui. Nunca dei nota injusta. Ah, muito bom. As minhas notas são coerentes. Muito bom, muito bom. E pra mim, o Luiz Araújo fez um primeiro tempo não tão bom, mas no segundo tempo, cara, ele voou. Ele deu outro lançamento daquele que ele deu pro Cebolinha contra o Nova Iguaçu. Deu um lançamento parecido hoje, numa jogada ali, só que o Cebolinha já não tava tão bem fisicamente. E hoje as tomadas decisões dele foram muito boas. Tem até um chute que ele pega, assim, o Ayrton tá centralizado, dá um passe pra ele, ele vem e carrega. E dá um chute, a bola bate nas costas do Cebolinha, ele lamenta, assim, que aquela bola ia entrar no cantinho ali. Foi muito bem o Luiz Araújo hoje. Nota 8 pra ele. E aí a mesma nota do André Souza, né? O Abraão já tinha dado, né? Já. Tá, então o André Souza, nota 8. Pra galera que tá chegando hoje e não tá entendendo, a nossa regra é simples. Você vai dizer, Felipe, eu botei a nota primeiro. Não, mas se você já participou, a nossa ideia é que todo mundo brinque um pouquinho. Então, assim, a gente tenta não repetir. A não ser quando ninguém dá nota e vai de novo quem repetiu. Aí tudo bem. Isso. Pedro, Felipe, eu. Ah, cara, o Pedro fez gol, né, velho? É foda. O cara fez o gol e não foi o gol qualquer. Gol de quem... Conta golaço, cara. Só aquele gol já era pra dar pra ele uma nota 9, 9,5. Mas depois ele perdeu um ponto e meio. Então ele vai ficar com oito porque ele firou demais das outras. É foda, é foda. Cara, é real. É foda mais do Pedro, mas é real. Real, velho. Eu me senti como se ele estivesse numa apresentação circense, querendo fazer mais balabarismo do que o caminho reto. E esse gol é forte candidato a gol do ano na Libertadores, né? Que golaço. Golaço mesmo. Tranquilidade, né, bicho? Toquezinho. De lado do pé ele levanta, tira do goleiro. Lembra um gol que o Everton Ibeiro fez no Bahia em 2021, se eu não me engano. Aquele chapéu goleiro também. E é engraçado que o Pedro faz muito gol de cabeça, mas cabeceia malva. Pois é. É o que a gente conversou no grupo hoje. Ele erra sempre a tirada do goleiro. Ele tem dificuldade de quebrar o pescoço e tirar do goleiro. É. Ele se aproveita muito da altura dele, mas teria um potencial para fazer muito mais gols se tivesse, além da altura, o fundamento perfeito. É, é verdade. Se tivesse um décimo do carisma do Sr. Gabi, putz, isso aí está maluco. É verdade. O Tite encheu a bola do Alan, viu? Estava vendo aqui uma aspa dele aqui. Jogou bem. Lê aí, lê as aspas aí. Lê as aspas aí. Ele entrou bem, cara. Ele entrou muito bem. Irmão, tu está vendo outro programa, velho? Caralho. Não, não. Estou vendo aqui no Insta. No Insta. Está chato, irmão? Não, porque a gente não tem mais a entrevista do Tite, não é bom a gente ficar sabendo o que ele estava pensando durante o jogo. O Tite falou, falei, o Ala hoje não é do Atlético. Ele falou, isso foi antes de me machucar e se emocionou. Hoje é o Ala que estava no Atlético. Dizendo que ele jogou, voltou a ser aquele Ala que jogava no Atlético Mineiro. Tendo a bola dele. Quem deu a nota do Pedro aí já foi, né? Foi nota 8. Tem aí o Rodrigo Cardoso de Cristo, nota 7. Desculpa, é nota 7. 7? É que ele ainda não tinha dado nota. Foi o Rodrigo. Esse aí é quem? Porque está pequeno aqui. Alvinha? Alvinha. Alvinha, para mim, é sem nota. Para mim também. Eu vou dar minha nota também. É, sou eu mesmo que você deu a nota para o Pedro. Para mim, Alvinha, sem nota. Para mim também. Rapidinho, rapidinho. Os que estão sem nota, como é que fica o modo virilho? Porque vai estar quem está com 0. Não, aí nesse caso... A gente sempre bota uma nota teatral para ficar no meio. Tem que botar, tem que botar. Então isso é para a galera do chat entender também. Você que está chegando hoje, primeira vez. A nota... Quando a gente fala que não tem nota, é porque não deu tempo de analisar o trabalho. Aí, se a gente deixar com 0, o cara vai ficar o pior em campo. Então, a gente, só por questão de lógica do programa, a gente bota uma nota onde ele não vai ficar nem o melhor, nem o pior. É isso. Luiz, não foi o 6x1 contra o Havaí, não. O 6x1 contra o Havaí, eu fui no Maracanã, inclusive. Não foi, não. Foi contra o São Paulo mesmo. O jogo lá do... Que o Rafinha está com a chuteira na mão cantando. O que eu fiz a 1 no Havaí? Ou não foi no Goiás? Também nos dois, né? Foi o último jogo no Maracanã, antes de ir para o... No Mundial. É. E acho que foi o primeiro do Jorge Jesus também, né? Acho que os dois foram 6x1. O quê? Acho que o primeiro jogo do Jorge Jesus também foi 6x1. Foi. Contra o Goiás. É que, na verdade, ele estreia contra o Atlético Paranaense, 1x1 na Baixada, e aí, domingo, 11 da manhã, ele ganha do Goiás 6x1. Isso. Aí perde o MLEC e por aí vai. Isso aí. Tem muita gente, inclusive, que acha que o primeiro jogo do Jorge Jesus é o 3x0 contra o Bahia, esquece esses outros jogos. Pois é, exatamente. Vamos lá. Alan. Daniel. Daniel. Eu gostei da entrada dele. Ele vem entrando bem no jogo. É depois que leu o Tite, então, né? Aí que vai aumentar a nota. Não, mas eu... Como foi pouco tempo para analisar, eu vou do 7x6. É. Coerente. O Riverino foi o único que botou nota. É, o Riverino. Nota 8. Posso ler uma aspa do Tite aqui, Filipe? Que eu acho incoerente? Vou falar. Manda ver. O aspecto clínico tira atletas. Fisiologia não tira atletas. Engloba a parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar para ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte. Por isso que eu falei que isso é importante. Isso é explicado por que a gente poupou contra o milionário. Porra. Que absurdo, hein? Então, eu... A gente falou isso, velho. Falou. Falou. O Tite botou na reta dos caras mesmo, velho. Não, toma... Que bom, né? Porque eu já estava ficando maluco com ele. É bom. Óbvio que é bom. Mas é aquilo que eu falei. Tinha que ter alguma coisa por trás, velho. Eu falei isso no início do programa hoje. Isso é bom. Não era uma coisa... Por isso que eu falei que eu queria ler aqui, Gás. Acho que eu achei importantíssimo trazer aqui para o debate, porque... Sim. Está louco. Está explicado por que a gente... Não, porque ele viu o trabalho do Tite, né? Só assim, ah, beleza. E o Brandão leu. No final do Brandão, ele falava que é impossível manter o time jogando quarta e domingo em todas as competições. Então, quer dizer, já tirou o dele da rede. Falou, não vai acontecer isso. Já no início da temporada, já. É. E aí, as duas coisas se somam. É impossível ficar jogando com o mesmo time quarta e domingo. E aí, alguém falou para ele. Bom, já que você está dizendo que é impossível o mesmo time, escolha o Carioca. É isso. É. É. E eu não... Eu não gosto de elogiar a diretoria do Flamengo, mas nem é tão errado, não, velho. A diretoria do Flamengo precisa de título, amigo. A diretoria do Flamengo, ela está mais preocupada... É ano de eleição, é. É ano de eleição. Eles querem ganhar. Sabe por quê? Porque se perder dois jogos... Estou falando... Não é para a gente concordar 100%, não. Até porque eu não concordo. Mas, assim, se o Tite perder dois jogos da Libertadores, a diretoria manda ele embora. Mas o troféu já está lá, vai, do Carioca. É. Tá ligado? Os caras são malandro. E a arte é verdade. Depois eu foda o Tite. Se a gente ganha o Carioca perdendo de 1x0, por exemplo, não ia ficar manchado esse título? É. Não ia, não. Mas eu te entendo. Não ia. Não ia. E ele disse aqui como a gente falou, que ele queria fechar o primeiro tempo com 3x0. No mínimo. Ele falou aí. Botei até no privado aí para vocês darem uma olhada. Lê, porra. Lê para o povo, velho. Sabíamos que tínhamos de vencer hoje, num jogo em que fizemos um grande primeiro tempo com um grande volume. Quando você não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, nervoso, começa a bola parada. Equipe precisa de maturidade para jogar com pressão, como fez, e fazer o segundo gol. Não queria. Não queria. Queria fechar e faz o segundo gol. Queria fechar no primeiro tempo, porque já merecia 3x4x0. Foi pressionado no segundo tempo, mas felizmente pode definir também com trocas no segundo tempo. Isso aí vem de encontro aquilo que o pessoal está falando. Que o Tite é retranqueiro, não sei o quê. Não é, cara. Os caras não fizeram os gols. Mas gostei, velho, Luiz. Gostei. Tite correto. Isso não é responsável. Gostei. A gente sempre reclama que os treinadores não falam, né, irmão? Tem que falar, velho. É, ué. O Tite tem que cortar a larga para fazer isso, velho. Tem. E tem que fazer, cara. Tem que fazer. Bota no rabo dos caras. Começa a mostrar. Dá nome aos bois de quem que toma as decisões erradas. E não é um problema da diretoria do Flamengo. Porque, assim, até então não se mostrou uma decisão errada. Até então, bicho, Flamengo está com quatro pontos na fase de grupo e o troféu. Então, bicho, até então, até para a diretoria do Flamengo as escolhas não se mostrou. Vamos ver da agora em diante, né? Que vão ter uns quatro, cinco jogos pegados agora, né? Isso aí. Ele ainda falou que pretende treinar até os 75 anos, mas se não fizer gol que nem foi no primeiro tempo, ele acha que só vai treinar até os 63, porque ele vai infartar antes. O Lohan, Brandão. Deve ser foda ser técnico de time grande, né, cara? Puta que pariu. Mas é isso. Deve ser foda ser técnico, irmão. É o ônus e o bônus da profissão, né? Ser treinador, velho, você... No Brasil, principalmente, deve ser foda. É como diretor de teatro, tá ligado? O maluco, porra, monta a peça, dirige, fala. Na hora que o cara fala assim, valendo, irmão, tu não faz mais nada. Se o ator der um branco, você não tem o que fazer, velho. Você fica constrangido do lado de fora, você abaixa a cabeça, bicho. Não tem mais o que fazer, velho. Sacou? Deve ser uma merda mesmo. Treinador, a bola rola, velho. Você não tem mais o que fazer, amigo. Se o time não tá encaixado, você treinou mil jogadas e ninguém consegue fazer. Eu lembro do Vitor Pereira mandando o time fazer uma coisa, o time fazendo outra, velho. Tá ligado? Olha aqui. Pô, a entrevista hoje foi bacana. Assim, já pegou tanto. Eu não sei se é que na Libertadores é mais condensado e as perguntas são boas. Ele falou aqui, ó. A pessoa tá pegando as partes boas, só um recortezinho. É, não, eu já peguei. Não, aqui é toda entrevista aqui, com todas as respostas. É, Léo Ortiz jogou muito. Fabrício e Léo Pereira são dois jogadores selecionáveis. Mas o legal vem agora. E o Bahia, que é o Cleiton, né? É um garoto que vocês ainda vão ter que falar muito. Técnico não tem que ser dono do plantel, mas vai construindo. Espere que vocês vão falar desse menino. E ele falou, e a escola do Flamengo é mais clope do que guardiola. É mais escola do clope. Potencializa a velocidade dos externos, a qualidade do passe que tem. Não é para o lado, para o frente. É potencializar esse trabalho todo, traduzir mais em gol, senão o treinador sofre. Maluco, o que o Tite falou da escola, a clope, hoje, cara, que doideira isso, velho. Hoje, no meio do jogo, eu conversei com o maluco, virei para o lado e falei, o Arrascaeta várias vezes segurava a bola, segurava a bola e falava, caralho, acelera, todo mundo do lado acelera. Aí depois o Arrasca achava um passe maneiro. Esse é o estilo de jogo do Flamengo, tá ligado? É o cara que controla a bola, olhando de cabeça erguida e vai fazer aquele passe. Bom, foi assim que a gente aprendeu com o Zico, etc. É o de tal ritmo e, às vezes, segurar mesmo. Às vezes, segurar, erguer a cabeça e dar o passe bem dado ali. Claro que no dia melhor do Arrascaeta, isso funciona melhor ainda. Hoje não foi o dia mais brilhante do Arrasca. Lohan, Breno. Cara, jogou há pouco tempo, mas o cara deu uma assistência mesmo. Não tem como eu deixar de dar uma nota para um cara que entra, bate um escanteio perfeito no pé do estreante, faz um gol. E fez até uma boa jogada ali, uma trama ali com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo entra ali também na ponta. Cara, gostei dos, acho que 10 minutos que o Lohan jogou ali, foi bem, cara. Foi bem mesmo. Dá uma nota 7,5 para ele. Bom, Tassi, Rivelino, Luiz. Cara, todo mundo já foi. Já foi. A gente já dobrou o Rivelino, a gente já deu uma segunda nota do Rivelino. Então, ou o Luizão, que acho que o Rivelino já deu duas notas. O Luiz só deu uma. Seis. Seis. Bruno Henrique, Felipe. É pouco tempo, né, velho? Nem que eu acho que ele está errado, é pouco tempo. É ruim, né, ele dá nota para quem... É ruim, é, é, concordo. É ruim. Eu dei uma nota mais pela assistência mesmo. É. Quem é, quem é, quem é? Sou eu? Você, Bruno Henrique. Hoje eu vi ele dar um tapa na frente e chegar, hein? Passou por dois. Passou por dois e quase passou pelo terceiro. Ah, é, eu... Eu queria dizer sem nota para ele, mas não, deu tempo de ver um pouquinho do Bruno também. Como o Nego gosta do Bruno Henrique. E, ó, hoje ele fez bem a recomposição, tá? Vamos dar a César o que é de César. Pelo lado esquerdo, ele é outro cara, viu, velho? Ele é outro cara. É aquilo que eu sempre falo no grupo. É mais fácil você ensinar um cara que é bom de bola a marcar do que você ensinar um bagre a jogar bola. E o Bruno Henrique é esse caso. Aí tem o Rivelino, que já deu duas vezes. O Wesley. São também. O Wesley. Ah, mas o Wesley não botou o nome, não botou o nome. Ô, Felipe, qual a sua nota para o Bruno? Minha nota para o Bruno? Sete. O chat? Então, o Rick Silva. Vamos dobrar do Rick Sete também. Rick Silva Sete. E agora, gente, anota que vocês mais gostam de dar. Para o Tite, né? Aí, galera de casa, anota para o Tite hoje. Eu já tinha visto no início aí a galera lá embaixo, viu? Cara, eu achei o... Assim, eu acho que o Tite botou o time que tinha que ir para campo. O primeiro tempo foi brilhante. O time começou muito bem. E a culpa não foi dele. A culpa não foi dele pela perda dos gols. Agora, o time caiu realmente no segundo tempo. Ficou um pouco mais bagunçado. O que diminui um pouco a nota dele. Só que eu acho que o Pulgar merece mais o Morde Virilha hoje do que seria o Tite. Com certeza. Então, para mim, a nota... Eu vou dar a nota 6,5 para o Tite hoje. Caralho. Poderia ser um 7. Como é que é, Daniel? Faz aí o comentarista desses autonamentais. Poderia ficar entre 7. Poderia ser um 7, 7,5 por aí. Jonathan Alves, é ele? Não, é o Wesley. Wesley Dias não tinha dado... Wesley Dias, está certo. Nota 7. Wesley Dias. Foi bem, foi bem. Coerente as notas. Coerente as notas. Cara, eu acho que o Tite... Ele comete uns errinhos bobos, está ligado? Que faz o torcedor ficar puto com ele de graça. Vocês não têm essa sensação? Eu já falei isso num programa que ele acaba assumindo uma pressão que ele não precisava. Desnecessário, velho. Desnecessário. Eu não gostei de nenhuma substituição dele, assim. Também não. Eu não sei... Tá... Eu vou ter no Alan. A entrada do Bruno Henrique e do Alan foram acertados, igual o Alenio falou. Sim. Mas quem saiu foi errado. É. Quem ele tirou foi errado. Exatamente. Era para ter saído o Arrascaeta e o Cebolinha. Concorre. Eu também acho. Acho que era... A mexida era essa. Mas... Os dois estavam mais mortos em campo, cara. Mas está com moral, né? Vamos falar a verdade também? Está. Está, mas chega uma hora que a gordura acaba, né? O Tite sofre muito... O Tite... Na verdade, o Tite sofre muito por não ter ganho coisas com a seleção e não ter... Ganhou a Copa América, mas não ter ganho as coisas... Ele está há muito tempo sem ganhar título de expressão, né? Porque ele ficou tanto tempo na seleção que o máximo que ele golfe foi a Copa América. Então... E eliminatórias, que ele foi bem, mas chega na principal competição, não ganha. E aí fica com esse estigma da galera lembrar dele do Corinthians. E lembrar do Corinthians... E engraçado que ele teve um Corinthians super ofensivo, mas a galera lembra do... O quê? O time do Corinthians, ele foi o segundo time que mais fez gol no Campeonato Brasileiro da história. Mas a galera... Mas a galera... No segundo Corinthians, mas a galera lembra da primeira... Só lembra da primeira passagem dele. É. Pois é. É por isso, porque ele tem dois Corinthians, né, o Tite? Essa é a questão toda do trabalho do Tite. Mas eu também, Alenio, estou muito com o que você falou aí, velho. O Tite paga o preço da seleção. O Tite está pagando o preço da seleção. Por isso que eu falei no último pós-jogo, no último podcast, que foi bom pra cacete o Tite ser campeão carioca. Sim. Foi bom demais. Sim. Foi bom demais. Mas isso só vai acabar com o título de expressão mesmo, né? Ramon, a gente gosta dessas mensagens. Vocês são engraçados demais. Mas aceitou o esquema, se o time faz cinco gols, é dez. Mas é. Não só ele, como o Pedro. Isso é um trabalho de análise, Ramon. Exatamente. Se o time mete cinco no primeiro tempo, muita gente aqui... A nota de todo mundo muda completamente. Até porque, Ramon, se ele faz cinco no primeiro tempo, até a substituição, que eu estou dizendo que achei ruim, era boa. É verdade. Não é verdade. Se você está com cinco a zero no placar no primeiro tempo, se você mete cinco a zero, você pode tirar o Rossi e botar o Bruno Henrique no gol, se tiver cinco a zero. Você não pode se basear 100% no placar, mas ele é um termômetro para a nota, cara. Não tem como. Ajuda bastante, viu? Se está cinco a zero no primeiro tempo, dá para colocar o Fabrício Muno e o Léo Ortiz no lugar do Rossi. Porque aí, se jogar para o Léo Ortiz, ele vai dominar e vai sair jogando do mesmo jeito, com a mesma qualidade de passe, até melhor. Mas é isso. Se a gente botar a nota só do primeiro tempo, vai ser uma nota. A nota só do segundo tempo, vai ser outra. Análise final em cima. Uma pergunta. Hoje até nem foi tão difícil de analisar. Mas o que vocês estão achando do Rossi, sinceramente? Eu estou vendo muita gente criticando ele. Quem está criticando? Cara, o Rossi tem sido muito seguro, velho. A esposa dele, a mulher da lavanderia do Flamengo. Cara, a rede social está usando droga, porque é um goleiraço. Eu também acho. Eu estou super seguro. Eu também acho demais. Um puta goleiro. Vixe, o Rossi é um puta goleiro frio, passional. Ao mesmo tempo que é frio, ele briga, ele xinga. Cara, eu gosto. Eu gosto para cacete. Já percebeu que é um goleiro que adora acelerar o jogo? Ele pega a bola, já está olhando o Bruno Henrique lá na frente, quando está em campo. Ou o Cebolinha. Não, e você vê essa acelerada que ele dá? Tipo assim, alguém cruza a bola. Alguém cruza a bola, o time rival cabeceia e a bola passa raspando. Ele não fica se lamentando. Gente, não. A bola sai, ele já pega a outra que está aqui e já bota ali. Ele sempre tem uma bola reserva ali para ele já sair jogando. Exatamente. O cara erra o chute. Ele não fica. Ai, minha zaga. Fecha aqui, volta ali. Não, irmão. Ele já pega e sai jogando. É, vamos para o jogo. Então vamos lá. Vamos laurear os jogadores, nossos craques. Já deu tempo da arte sair, né? É, é, como se diz, né? Aquele impromation aqui para dar tempo. Pô, a gente... Não precisa lembrar isso para a galera. Quando a gente joga essa mensagem na tela que a gente gostou, fala da crítica, justamente para esperar o comando. A gente tem que chamar os comerciais, cara. Chamar os comerciais para poder... É, boa. Então vamos lá. O prêmio na marca de hoje para o melhor em campo. Cebolinha. Everton, Cebolinha. Cebolinha. Bela foto, hein? Bela foto da Cebolinha. É a dança da Motinho, ô Daniel? Está aparecendo aí, velho. Meio estranho. E esse não pressionei, nem deu trabalho para o programa. Só para ficar claro. E o prêmio Morde Virilha de hoje, por incrível que pareça, é o grande Eric Pulgar. De novo, né? Outra vez. Pela segunda vez consecutiva, Eric Pulgar, o pior... Na Libertadores, né? Não, no último jogo, contra o... Nova Iguaçu? Nova Iguaçu foi ele. Foi. Já é bicampeão igual o Botafogo. Bicampeão do quinto gol. Naquele título que ninguém quer. Bicampeão daquele título que ninguém quer. Eu acho maneiro a senhora erguendo a taça, com uma cara de golponta, sabe? Pô, injusto, né, Rafael Pino? Foi justo, também acho. Foi o pior em campo mesmo, duas vezes. Foi, foi. Tá bom. E eu ainda acho que tem a ver, já falei, eu ainda acho que tem a ver com a lesão dele, que eles aceleraram. Eu acho. Eu acho também que eles aceleraram, Felipe. Críticas, hein? Vocês viram que jogo mesmo? Pelo amor de Deus, esse time do Flamengo, quando pegar outro time mais arrumado, vai tomar uma goleada. A gente ganhou bem do Fluminense, Dorival. Não sei também. Foi três jogos, gente, contra o Fluminense, sem levar nenhum gol. Tomamos dois chutes no gol. Dois chutes em três gols. Bolivão, quantos gols a gente tomou na temporada? Quantos gols a gente tomou na temporada mesmo? Pô, dois. Vai tomar uma goleada como? E o gol que a gente tomou... Dois gols na temporada, sendo que um é do... Um não foi o Tite, hein? O outro foi na altitude, né? 2.600. Então, cara... O Darlene concorda com o Ligual. O único gol que o time tomou na temporada foi a altitude, o Tite. É. Único. A gente vai ter uma prova legal contra o Bolívar. E com falha individual, não foi erro. Com falha individual, não foi falha de esquema. Perfeito. O Fabrício Bruno quase corta ainda o chute, velho. Então, Dorival, eu acho que pode chegar a hora de ser mais crítico, mais ferrenho, velho. Mas assim, ainda não é. Tem que ser justo. Não, não. Dorival, você pode até dizer que não encanta. Você pode até dizer que precisa demais. Beleza, mas sim. Até agora não tem nada que indique que o Flamengo vai tomar uma goleada. É o único time invicto no ano, gente. Todo mundo já perneu. Até agora nada indica que o Flamengo vai tomar uma goleada. Ah, vai pegar o time arrumado, vai tomar uma goleada. Bom. De quem? Como diz o Rivelinho. Aí, ó. Um time arrumado pronto pra dar uma goleada. Tem. Não tem, velho. É só se acontecer uma catástrofe. Boa noite. Saudações, mulher. Boa noite, Ana Carolina. E boa noite mesmo que acabou. Chegou na hora setenta. Chegou, pô. Cara, uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã. Ô, Ana, onde você estava? Fala com a gente. Não, conversa comigo aqui. Calma aí. Sabe que horas são em Samoa? Uma e meia da manhã, né? Ô, mano, pô, né? Sabe que horas são em Samoa? Samoa, vai se fuder, mano. Ei, velho. 142 pessoas ouvindo o Aline falando de Samoa. Não, pelo amor de Deus, mano. É que a Samoa não tem 142 pessoas. Cadê? 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 São 5h32 da tarde, Samoa. Cadê o VAR? Cadê o VAR, Felipe? São 17h32. Cadê o cartão, Felipe? Cadê o cartão, Felipe? É merecido o cartão? É merecido. É sim, cara. Ele citou o Samoa mais de três vezes. Azul. Não, citou o Samoa muitas vezes. Cartão azul para o Aline aí, Ivan. Enquanto a gente vai despedindo, o Aline está com dois minutos de castigo. Porque citou a Samoa duas vezes. Eu me vi para o Aline levar o cartão azul por causa da Samoa. Eu acho que posso ir embora. Pode ir não, Aline. É só dois minutos. Se você... Eu falei uma vez que se ele fosse um super-herói, eu falei para ele uma vez que se ele fosse um super-herói, ele seria um super-aleatório. De tanto assunto, nada a ver que ele traz. O pessoal aqui chama de cultura chupisco. O pessoal que sabe um pouquinho de cada coisa, mas só um pouquinho mesmo. Sabe, pouco de porra nenhuma, né, Ivan? É. É isso mesmo. Moleque, Aline, traga notícias da Samoa quando você é voltada. O povo quer saber a população, qual a história da Samoa. Como a Samoa... O presidente. Quem é o presidente da Samoa? Quem é o presidente da Samoa, Ivan? Vocês estão... Quantos habitantes tem? Qual a densidade demográfica? Samoa, só lembra o meu chinelo de infância. Para mim é boa noite. Ainda não dormi. Tamo junto. Bom, Aline, você está de volta aí para a despedida. Porque já deu seus dois minutos. Você voltou. Tomou um azul de graça, Ivan. O presidente da Samoa é o Joe Biden. É um território americano. O Samoa é o Samoa americano. O presidente dos Estados Unidos... É, pô. O presidente dos Estados Unidos... E fica lá no... No caso de... Fica na Oceania. E agora fala... Hi, Biden. You know you are the... Samoa é... Eu? No, I'm not. I'm not. No, no. I don't want that shit. No, I don't want... No, 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 no. Ele vai dizer não, pô. Vai dizer eu não quero essa... Caramba. O melhor é o... O melhor é o... O melhor é o... O Aline está errado. O Aline está errado, hein? Samoa conseguiu independência no dia... 15 de dezembro de 76. Caralho, sabe de nada, Aline. Não, mas... Essa aí é a outra, Daniel. Samoa americana. É, essa é a Samoa americana. Calma aí. Você tem que especificar a Samoa. Eu falei Samoa americana. Não tem dor, Samoa. Não, mas é a Samoa é bonita. Aí está a Samoa, velho. Bonita, bonita. Não, pior que é a pica, meu lugar. Porra, caralho. Porra. Samoa americana. A capital de Samoa americana é Pago Pago. Pago Pago, o nome da cidade. Pago Pago. Eu vou te dizer, é justo que seja um pós-jogo aleatório, porque a gente hoje enfrentou a Palestina, que não fica na Palestina, que fica no Chile, velho. Então, porra, então dane-se também, velho. A gente enfrentou o Palestino, que não é da Palestina. Perfeito. Tem duas Samoas, viu? Não vai falar de qualquer coisa. Tem, pô. Tem duas Samoas. Tem, pô. Oxa. Até porque no filme fala isso. Assistam o filme. Quem fizer, ganha. Muito legal o filme. Vale a pena. Vocês vão morrer. Fale que é uma pessoa mais famosa nascida na Samoa americana. Que saco. Pô, chega. Não, acabou. Para mim deu. Boa noite, Daniel Oliveira. Até a próxima. Boa noite, Filipão. Boa noite, Alênio. Boa noite, Brandão. Galera do chat que interagiu muito aí com a gente. Vou pesquisar lá mais sobre o Samoa para no próximo programa eu estar mais por dentro. Valeu, galera. Boa noite para a galera aí. Até amanhã. Vou procurar um dos oito habitantes da Samoa para conversar com ele. Muito boa noite. Vamos botar na live. Vamos botar na live. Isaac, porra. Isaac. Já conhece o Isaac, porra. Isaac. Boa noite, Brandão. Tchau. Cara, pior que eu estou dando uma olhada aqui. Samoa americana tem 44 mil habitantes, velho. Moleque, o país é tão ruim que o meu canal tem, porra, cinco vezes. Cara, o meu canal tem cinco vezes a população da Samoa, tá? Porra, não dá para levar a sério isso, né? Cara. Ai, velho. Puta que pariu, mano. É só o Alênio mesmo para trazer os seus filmes, velho. Só que eu vou acabar assistindo esse filme, mano. Assiste, mano. Eu gosto dessas coisas aleatórias. Pode assistir. Galera, boa noite aí. Boa noite, Alênio. Boa noite, Felipe, Dani. Boa noite também, galera do chat aí. Obrigado por contar com a gente aqui até agora. Eu sei que tem alguns aí que sempre gostam de ficar até o final com a gente. Obrigado mesmo, porque a gente está aqui principalmente por causa de vocês. E é isso. Um bom jogo do Flamengo no primeiro tempo. Um jogo diferente no segundo tempo. Mas, na média, conseguimos ali uma boa partida. O Flamengo com uma boa posse de bola. Precisa ajeitar o pé. Mas, Libertadores é isso. Como diz o seu João Guilherme, Libertadores é traiçoeira. E hoje, quase, quase, quase que ela nos traiu. Mas, para a felicidade da nação, vencemos no Maracanã com o gol do nosso Léo Ortiz. E é isso, galera. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. É, que o nome do líder da Samoa é uma música de axé, velho. Tá ligado? Oiê, 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 malu, velho. Porra, fala, fala. Esse aí, esse é da outra. Esse é da outra, pô. Na hora que a gente começou a falar de Samoa, teve uma galera que largou a mão, viu? Estava lá. A live caiu. A galera que largou a mão. A Ana Carolina hoje falou boa noite para vocês. Não é porque a gente está dando boa noite e se despedindo, não. É por causa de Samoa americana. É. Assistam o filme. E é tão americana que a bandeira tem uma águia na bandeira, cara. É claro. As cores são sobre os Estados Unidos. É claro. 1h37 da manhã eu ouvindo Brandão, Mel Gema. Tchau, Aleno. Tchau, chega. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E para quem não sabe, o filme é feito porque Samoa levou a maior goleada da história do futebol de seleções. Foi 31 a 0 para a Austrália nas eliminatórias da Copa do Mundo. Por isso que fizeram o filme para mostrar a primeira vitória de Samoa na sua história. Um abraço. Fiquem com Deus. E que o Flamengo estreie bem no domingo e a gente consiga bons resultados na Libertadores. e bote a bola para dentro, que é o fundamental. Eu tinha que ter salvado a mensagem do amigo lá que falou. Era ter feito os gols no primeiro tempo e matado o jogo. A gente não ia nem falar de Samoa americana. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Exatamente. Como diz o Rodrigo Cardoso, quando a Bruneão não está, vira bagunça. Aí eu já discordo. Aí eu já discordo. E a sala próxima, bebês, que a gente foi. Chega, curte, comenta, compartilha. E agora sim, a sala próxima, bebê. Chega. Eu fui. Não aguento mais. 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 Obrigado.